O que é o DVD? Entra homem bonito nesse estúdio, o DVD começa a dar uma entregada na paçoca, coisa louca. Uma salva de palmas, hein, Martins, JP. Muito bem-vindos, viu, gente? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, que é isso, a gente que agradece estar aqui no Elementar, vocês são demais. Agradecer que vocês estão de volta no dia que a Li veio, o JP passou por aqui também, ficamos papeando fora e tal. Que bom que deu certo de vocês ousarem, né? Opa, convidados, vem. Estamos ainda no mês dos namorados, o DVD acha que é com ele a conversa? Não, não é, nada disso, nada disso. Ele estava aqui elogiando o JP fora do ar, estava todo derretido. Eu sou gentil. Dá uma seguradinha, DVD, dá uma segurada do homem casado, por favor. A gente recebe com muito carinho, vocês são demais. O homem é casado e você também, né? Eu sou, eu sou. Era uma troca de elogios, o topete dele está top, então. Ah, uma mente, hein, JP? Bom, pode fazer as honras, já que você está tão mexido. Ah, é? Ai, que gostoso. Ai, que loucura. A gente já esteve aqui com a Li Martins há alguns programas atrás, não é você que não viu esta entrevista com a Li, você Volte Algumas Casas, não é, Marcos? Legal, dá uma olhada lá, que provavelmente ficou muito legal. Volte Algumas Casas. Muito engraçado. Foi muito bacana, a Li foi muito simpática, e eu vou iniciar essa conversa perguntando algo que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, e a gente já sabe a resposta da Li, que ela já falou, mas JP estreando hoje com a gente. JP, o que você se considera? O que eu me considero? Defina-se. Defina-se. Um homem cheio de defeitos, um cara, um ser humano cheio de defeitos, buscando melhorar. É isso. Simples assim. Enigmático, né? Não, não é enigmático, é... O ser humano é cheio de defeitos, e eu sou. Sim. Eu, eu, arredo o pé daquele que fala, nossa, eu sou bonzinho, que eu sou cheio de virtudes, e chega se apresentando dessa forma para mim, é o primeiro que eu dou 300 passos para trás. Falo, meu amigo, só isso aqui, só porcaria aqui, cheio de defeito, com várias qualidades também, mas cheio de defeito, e é isso. Vem aqui nessa vida, acho que é para melhorar. E o que você não virou quando cresceu? Cara, eu só cresci. Eu só cresci. Você queria ser quando cresceu que você não virou assim, que foi assim, cara, aquele... Quando você era criança, tinha vontade de ser alguma coisa e acabou não se tornando? Ah, como todo mundo, que é ser jogador de futebol. Não, acho que não. Eu fui deixando a vida me levar, cara. Você também gostou de trabalhar cedo, né? A gente estava falando aqui no Fador, você estava... O cara tem 30 anos de carreira. Putz! Vou até beber o meu chá aqui. É, o JP muito, muito, ele estava nervoso, ele pediu um chazinho de camomila. Já acabou, já acabou o chazinho. Cara, não, foi muito louco, cara, que meu pai não queria que eu fosse modelo. Eu falei, não, eu quero ir, que tinha um amigo meu na minha rua que... A família inteira dele era de atores e dubladores. Ele estava numa agência, que era a Companhia 2. E ele fazia bastante figuração, comerciais e tal. Aí eu vi ele fazendo, pô, bacana, né, meu? Eu quero fazer isso aí também, né? E aí as tias dele, as irmãs, que já trabalham, falaram... Ah, você é bonito, eu acreditei, né, meu puta? Parecia um mexicano louco. Coisa mais horrorosa, cabeçudo, que não um cão, né? Parecia uma melancia no palito. E eu falei, pô, acho que eu quero, estou acreditando que eu sou bonito. Aí eu fui, fui e fiz o material. Entrei na agência e comecei a trabalhar, fazer figuraçãozinha. Na época já ganhava 100 reais, pô, 100 reais era dinheiro. E moleque não é, cara? 100 reais pra quem tem 13 anos já é dinheiro. Naquela época... Com 300 reais eu comprava uma bicicleta alumínio mais top, com três trabalhinhos. Eu falei, porra, velho, eu tô rico. Com 100 reais, tava entrada num palio, né? É, né? Tava 100, sei lá, 13 mil reais um palio. Hoje em dia é uma ida no mercado com meia sacola. É verdade, é um café da manhã. É, um café da manhã. Um pãozinho francês, um presuntinho, um leite... Você gastou 100 reais. Acabou, 100 reais. Então eu ganhava isso na época, comecei a pegar alguns trabalhos e comecei a pegar gosto. E eu ia, eu sempre andei de ônibus na época, eu já era novo antigamente. Tinha os perigos, mas a gente, né... Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, sou da Lapa, sou lapiano. Ah, bacana. Sou lapiano a vida inteira. Então as coisas começaram a rodar desde lá, cara. Então foi pra mim, tipo, foi uma coisa que foi indo. Meu pai falou, não, não quero que você faz isso, porque é uma carreira curta, aí não sei o quê. E o nariz, meu, torto, total. Não queria que eu fizesse. Aí eu fui indo, falei, ah, quer saber? Eu vou, ó, não vou deixar atrapalhar o meu estudo. Acabou. Tanto que eu nunca deixei de estudar. Então desde lá eu comecei a trabalhar, e depois eu comecei a entrar em umas agências grandes, aí eu entrei na Elite, com a mãe da Janiel Bertone, que era scouter na época. Aí eu acabei entrando na Elite, comecei a pegar os primeiros trabalhos fortes mesmo, nos eventos de moda, que foram os primeiros, né? Tá vendo? Olha o tiozinho da moda. Eu entrei no Fito Erbas, que foi o primeiro, depois o Morumbi Fashion, e depois virou o São Paulo Fashion Week, que era o Paulo Borges. Veja, antes de São Paulo Fashion Week, ele já desfilava. A carreira curta já tá aí com 30 anos de carreira. Essa carreira tá durando. Você tá vendo, cara? Não é tão curta assim, não é? Então, porque eu fui também, cara, me remoldando no processo, cara. É que você foi a todo tempo se reconstruindo também, né? Agregando coisas. Muito valor. Porque eu nunca deixei de estudar, então eu fiz colegial técnico de processamento de dados. Depois eu fiz faculdade de Direito, já na sequência. Era pra eu ter feito engenharia, mas meu pai falou, não, faz aqui e tal. Aquele pensamento das pessoas mais antigas, você tá... Só tinha três faculdades possíveis, né? Não, não é nem por isso, mas a coisa do Estado, né? Você tá dentro do Estado, né? Você ser um funcionário do Estado, você tem todas as regalias que existem até hoje, que é uma bizarrice. Que é uma bizarrice, certo? Quando a gente pensa em trabalho, é bizarro, cara. O trabalho no Estado, não que não seja nobre, mas muitas regalias, cara. Então eu falei, não, você pode fazer Direito, depois vai te abrir um leque de cargos públicos, juiz, procurador, o que for. Então eu acabei fazendo, cara. E pra mim foi muito bom, cara, intelectualmente, foi muito bacana. Eu li bastante. Pra analisar um contrato, tá uma beleza, né? Cara, não, foi mais por autoconhecimento, cara. Hoje eu vejo mais o autoconhecimento. Eu estagiei, advoguei dois anos, mas não era a minha praia, cara. Contencioso é meio chato, meio burocrático. Só prazo, é... Eu não gostei. Tem gente que nasce pra isso, não era o meu caso. E aí eu saí, mas eu comecei a ler muito, né? Desde filosofia, sociologia, comecei a aprender. Aí você acaba lendo muita história, psicanálise. Pra mim foi um autoconhecimento, cara. O que o Direito me trouxe. Foi bem mais do que a própria Lida, né? Um técnico em Direito. Não, eu comecei a estudar as coisas, depois extracurricularmente, que acho que me elevou muito mais como ser humano do que só o estudo em si, né? Em Direito, né? Mas aí eu aprendi bastante coisa lá. Só o Direito é um dos pilares da civilização ocidental, né? A filosofia grega e o cristianismo. Então eu tive que aprender isso. E é muito legal, cara, porque realmente... Aí você se entende como um indivíduo. Por isso que hoje eu sou essa carcaça véia, esquisita, cheia de defeitos, procurando melhorar. Acho que esse é o nosso intuito da vida, né? Legal. Tem uma outra curiosidade que a gente... Você pergunta pros nossos convidados ali, teve aqui e já respondeu. Você lembra o que você respondeu? Quando a gente perguntou qual foi o primeiro crush famoso que você teve? Você lembra que a gente fez essa pergunta. Eu não lembro quem você falou. Pô, aí você vai... Caramba, cara. Primeiro crush famoso... É, porque tem aquele lance quando você começa a ficar adolescente... Eu acho que foi Leonardo DiCaprio. Acho que foi esse mesmo que você disse. Eu disse esse. Acho que foi esse mesmo que você falou. É, porque antes... Não me lembro de nenhum antes, assim... Que foi muito marcante pra mim, por causa do filme e tudo. Acho que foi esse. Você teve algum, JP? Caramba, cara. Desde novo, assim... Desde jovem. É a primeira que você olhou e falou... Ai, que interessante. Olha, coisas acontecem com o meu corpo. Cara, isso acontece normalmente com a maioria das mulheres, né? O DVD era em 70, né, galera? Era tipo... Eu, novo, não tinha muito critério, não, cara. Nem... Não, nem... Ó... Opa! Vou falar que critério aqui... É, não... Não só novo. Tá vendo? Eu melhorei meu nível de crush, tá vendo? Não só novo, então. Olha, isso. Entendi. Entendi. Aí ele disse que depois ele tava fazendo umas caridades. Mas é importante, cara. Porque, tá vendo? Você gera carma positivo pra tua vida. É. Entendeu? Aí depois vem. Em algum momento vem. É o famoso, pô, vamos continuar mastigando, né? Vai fazendo favor. A gente não passa fome nunca. A vida acaba recompensando. Porque, veja só, o que acabou acontecendo com você? Você se casou com o primeiro crush de muito jovenzinho. Sim, sim. Deus olhou e falou assim, deixa eu ver pra quem aqui na filha ali merece. Olha esse, merece. Fez tanta caridade. Pera aí, velho. Agora você vai receber isso. Deus, receba, né? Deus falou assim, receba, meu filho. Meu Deus, eu levo assim, deixa eu fazer. Deixa eu parar ele, que ele tá viciando já em coisa ruim. Eu acho bacana a gente tirar ele dessa. Eu fui famoso curva de rio. Pegava de tudo, filho. Nossa Senhora. O que encalhava ali é nóis. Não, hoje mesmo. Ele tava ouvindo um áudio no carro, assim, não sei o que. Ah, JP, não sei o que lá, Pegador, o Reida, não sei o que. Eu olhei assim. Ai, que beleza, né? Lapa. Eu falei, o que que é? Ai, eu olhei assim. Fui olhar no celular e falei, o que que é que tá falando isso? Ah, meu amigo. Alguém da antiga, não é? Poxa, pra me identificar como pegador da Lapa. Era o Ronaldão lá da Motorcycles, que arruma a minha moto lá na Lapa, na Guaipá. Os caras são muito bons. Eles que mexem na minha moto, tem uma loja e uma oficina de customização de Harley Davidson, adoro. Os caras são irmãos. Se eu chegar ali, só zoeira. Então, um fica, um olha, pô, tá bonito, hein? Igual você, ah, puta, você tá bonito demais, mas o bicho é feio. Mas não, mas você é bonito, não sei o que lá. Fica aquela resenha bacana. É legal, é legal. Isso daí é aquele negócio que o homem, ele nunca deixa de ser um moleque, né? Nunca, nunca. Quando ele encontra com os amigos assim, pode ter a idade que for, ele volta sem. Volta pra 15 anos automaticamente. É, o tempo todo, eu sei. Mas essa é a alegria da vida, pô. De noite assim, eu tô lá, né, você escutou, né, aquela hora que eu falei do negócio do despertador, eu tenho vários alarmes que são os horários da minha filha. Aí tem, tal hora banho, tal hora jantar, tal hora colocar o pijama, tal hora se preparar pra dormir, né, escovar o dente, tal, não sei o que. É, tal hora deitar, tal hora rezar, tem tudo, né, pra forçar ela mesmo, porque ela tá com os horários muito... Ela quer ficar junto com a gente o tempo todo, ela quer ficar vendo televisão até duas horas da manhã, ela quer... Então tá difícil. Aí eu fiz esses alertas pra tentar incentivar, motivar, estimular, né? Aí, às vezes ele sai, tipo, normalmente ou terça ou quinta, né, não tem uma regra, mas... Ou terça ou quinta, normalmente ele encontra com os amigos dele do basquete, né? Aí ele volta, né, já, tomou umas coisas com os amigos, tal. Quem disse? Aí eu tô lá tentando botar a criança pra dormir, ele vem, Ai, filha! Desperta, menina! Bagunça toda! Ai, 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 que saudade que eu tava de você! Coisa linda do papai! Aí a garotinha, duas horas da manhã... Aí deita e rola com a criança, eu falo, amor, eu tô tentando... Eu tava uma hora tentando pôr pra dormir, tava quase dormindo, tá vendo? Eu tô tentando disciplinar. Você tá vendo? Eu sou cheio de defeitos, tá vendo? Será que você tem que fazer ali? Amor, você tá estimulando mais ela, não? É, mas não aguento, não aguento! Não aguento! Li, você tem que botar nos seus despertadores o seguinte, é... Tá hora, banho do JP! Tá hora, do JP vai dormir! Chegou! A hora que ele chegar, já... Ó, me avisa, o alerta dele chegando, já vai direto, banho, pá, já vai tomar banho! Tem que disciplinar, né? Banho, dormir direto! Não, a hora que ele chegar, já dá uma glicose, né? Já dá uma glicose pra ele, já dá aquela... Ah, nem bebo! Dá aquela acalmadinha, assim, falar... Oi, amor! Botar no banho e jogar na cama, né? É banho quente, eu deixo o pijama pronto, já! Só come esse chocolate dentro! É, boa, vou usar essa estratégia! Deixar o sorvetinho dele pronto, que ele gosta! Sorvetinho de chocolate lá, esperando, com pijaminha! É, sorvetinho em cima do pijama! Entendeu? O copo de leite do lado! É isso! Um abraço! JB, você tem... A gente olha pra você e conversa com você, a gente vê um garotão, realmente! Sabe? Eu imagino que você... Não, não é! Um garotão... Quem se controla? Não! Um garotão DVD! Um garotão, um garotão... Não, um molecão, assim... Olha! É o boné! É o boné! Ele podia falar molecão, mas ele falou... Vou fazer igual... Aí, põe de lado, assim... É o boné! Você é irmã... Iê, iê! Você toma muita bronca dali? Puta que pariu! Porque, assim, mulher pequenininha... Nossa, enroscada, né? A gente costuma já ser, né? Mano do céu! Mano do céu! O famoso Mano do céu! Parece até o Jesus com o boné! Mano do céu! Ah, não é! Jesus, cara! A gente veio no caminho falando, assim... Cara, ele é muito fofa! Mas eu falei... Mas deve ser o demônio! Deve ser uma pimentinha, não é? Deve ser! Pimenta, velho! Isso aqui é um enrosco, velho! Isso aqui é um enrosco! A prova deve ser o demônio! Você é louco! Mas eu não brigo, não! Eu não falo... Eu só olho feio, só! Olha, pior! Isso é pior! Você só dá uma olhadinha, assim... Ela me escolheu o tempo inteiro! Eu já tô até... Começou... Ah, tá bom! Eu saio de perto, já! Já aprendi, já! Não, eu falo... Começou a debater algum assunto... Tem que ser do jeito dela! Eu já... Ah, eu fui da minha opinião! Tipo, ela já rebate porque tem que ser a dela! Então tá bom, faz o jeito de ser... Ai, não! E já sai de perto! Você não! Não! Aí tem que aprender a ceder! A ceder, tipo... Não é que ceder! Deixa, velho! Resolve! O homem feliz no relacionamento é... É pamonha mesmo! Tem que ser! Caralho! Sumido! Somos sumidos! É, eu prego isso também! Eu prego isso, né? De vez em quando ele dá umas cacetadas também, né, filho? É o vassalo do amor, entendeu? Gente, não é... Mas quando ele dá umas cacetadas... Não é, não! É que ele, quando ele fica nervoso, ele não escuta! Às vezes a gente tá lá falando a mesma coisa! Os dois falando a mesma coisa! Só que ele não escuta! Eu falo, amor, mas eu tô falando a mesma coisa que você! Eu tô concordando com você! Eu tô falando pra fazer exatamente isso! Não, mas eu quero fazer não sei o que, assim, assim, assado! Amor, mas é isso que eu tô falando! Tô falando pra fazer... Não, mentira! Agora você tá mudando! Você tá distorcendo o que você falou! Você tá mudando o que você falou! Só pra você ter razão! Brasil! Vamos! Ela mente! Brasil! Ela mente! Aí ela vem, ela vem, você faz... Pessoal, o pessoal assistiu o Power Couple, tá? É verdade! Pô, eu só tomei porrada lá dentro, velho! Você é louco! Pra controlar isso aqui, cedo! Alguma vez eu tava errada? Tava! Não tava, não! Não tava, não! O dia que ela mais me esculhambou, me apavorou lá, falava, pô, calma, mano, é um jogo, beleza, a gente quer ganhar, mas vai com calma, não precisa ficar me apavorando, me desconcentrar, me desequilibrar, pô, aí não dá, né? É engraçado! Mas eu falei, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo! E eu lá, mó carinhoso, amor, para, não sei o que, todo carinhoso! E eu falando, amor, não fala comigo agora, não! Homem, quando fica muito carinhoso, só se fode! É isso! Mas é isso! Fica aí! Mas, ó, todo carinhoso... Gente, mas olha só... Quando a gente fica muito... Independente! Aí acostuma, ou acostuma mal, ou você só apanha! Não, ó... Então é melhor você, ah, quer saber, você assim mesmo, é, tá muito paz! Não, ó, todo ser humano, você tá nervoso, até animal, você tá nervoso, não mexe com o bicho naquela hora, deixa acalmar, dá um chocolatinho, dá uma... Um cházinho de camomila... E aí eu tava pé da vida, porque eu tinha falado... Eu tinha feito uma prova de barata lá, não sei o quê, e aí eu apostei tudo nele, porque eu me garanto, eu falei, eu não tenho medo de barata, apostei tudo! Falei, vou dar all in! Aí ele cumpriu a prova, cumpriu a prova, porque eu não tenho medo de barata, e aí ele... Todo mundo... Ai, nossa! E teve menina que desistiu da prova, tal, não sei o quê... Aí eu vi que esse era o meu ponto forte. Aí eu falei pra ele, eu falei, se tiver prova de bicho de novo, é all in, hein? All in, pelo amor de Deus! Chegou nesse dia, ele foi a menor aposta de todos os maridos. Não, não, não foi a menor. Foi sim. Foi uma aposta baixa. A sua foi 3, e depois o do... Teve mil. Hã? Teve mil e zero. Ah, que grado. Aí, tá vendo? Mas por que você apostou pouco? Por que você apostou pouco? Porque ele esqueceu o que eu falei, que pra ele apostar tudo. Não, além de ter esquecido, a gente fica com um certo meio na hora de apostar lá, porque todo mundo começa... Você pega o medo dos outros, você fica, puta, será? Puta, eu vou ficar lá no meio, pra cima da pontuação e tal, e você acaba ficando receoso. Falei, pô, beleza, desculpa, errei, né? Eu sou de falar, pô, desculpa, de assumir. Então, aí eu falei, tá bom, só não fala comigo agora. Mas o assumir, foda-se. Que se foda-se, assumiu, foda-se. Pô, você já tá assumindo que você errou, então tá tudo certo. Então tá bom, amor, agora sim, agora você tá perdoado, tá ótimo, tá tudo lindo. Agora eu tô feliz da vida. Era o que eu queria, ó. Era a minha única chance, amor. Tô piscando, tá? É justo. Não, mas eu acho muito bom que ele desse tamanho eu falasse assim, ó. Mano, não vem me apavorar. E daí, tem até assim, mas a gente tá falando um monte. Isso aqui é carne de pescoço. É muito bom. A gente vem no caminho conversando assim, cara, o bicho deve ser bravo, meu bem. Deve ser bravo. Deve ser bravo. Nossa senhora. Mas ninguém acha, né, que é impressionante. É só as baixinhas mesmo. É. Elas vão dominar o mundo. Vão? Vão? No final do mundo só vai sobrar barata e mulher baixinha. Com certeza. E ela que não tem medo de barata vai dominar. Vai dominar. Vai dominar. Vai ser a maior da hierarquia das baixinhas. Não, a prova... O Brasil me deu razão nesse dia. Porque a prova dos bichos, a Galisteu falava, olha ali, fazendo carinho no bicho. Era um lagarto gigante, assim, né? E eu passando a mão, assim, procurando a pata, porque eu tinha, né, senti a pele. Falei, agora eu quero ver se tem pata, se tem rabo, se tem, né? Pra eu entender exatamente o que que era. Dá pra ver que era um répsil, mas eu não sabia qual era, né? Vai que era um dinossauro, a louca. Aí ela olha, porque as outras meninas, elas enfiavam a mão, assim, já... E não botavam a mão de novo. E aí já ia pra outra caixa, já botava... Saía, aí chegava lá no final, ia no chute. Catando as plaquinhas pra tentar adivinhar o que que era cada um. Eu não, eu botei a mão pra sentir, pra descobrir o que que era cada coisa, pra ir na certeza. E fui gravando, tá, primeiro tal coisa, segundo tal coisa, nananã. Aí ela olha, tem esse vídeo, ela falando assim, olha que fofo. Li Martins fazendo carinho nos bichinhos, olha só. Oriço. Oriço, rato, cobra. Se tiver rato na prova, eu já perco. Você dá pinta, né? Muito. Tem que pensar aqui, eles não vão colocar nenhum bicho que vai te morder lá. É que sabe o que eu acho que me ajudou muito? Porque a gente, com o Rouge, a gente ia muito no Gugu, né? E tinha muitas essas brincadeiras, né? Tinha muitas essas brincadeiras, assim, sabe? Então eu acho que eu não... Eu acho que o único bicho que eu ficaria com medo, mas como era vendado, eu ia colocar a mão de qualquer jeito. Mas eu não ia ficar apalpando, porque eu tenho um pouco de nojo. É sapo. Se tivesse sapo, eu acho que eu ia ficar um pouco apavorada. Seu limite é o sapo, então. É, não, mas eu ia colocar a mão, a hora que eu percebesse que era sapo, já, tipo, de boa, entendeu? Eu gritei quando eu pus a mão no abacaxi. Mas é porque eu sou escandalosa, eu sou assustada e sou escandalosa. Qualquer coisa, pergunta pra ele, qualquer coisa, eu tô... Aí ele, o que que foi? Não, não faz o susto. Eu zero serviria pra conviver no mesmo ambiente, porque eu tenho mini-infartos. Eu assusto. Então, eu também! Não, mas o problema é que eu assusto com o susto das pessoas, entendeu? Então, se eu ouvir o Gui grito, eu fico assim, meu Deus do céu. Que foi, né? Nossa, tipo, eu passo mal. Tinha uma ex-meca, tudo que aconteceu, ela fazia... Malandro. Eu já quase bati o carro umas cinco vezes, já. Eu fico assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí não... Não, é... Tinha uma mosca aqui, eu falei, caralho. É, vai com o carro. Bota o carro. Cara, juro, velho, eu assusto muito. Mas eu assusto de meio que morrer mesmo, assim. Assusto meio de dar uma apagadinha, não, escuro. Ô, Liz, você falou do Rouge, então, aproveitando já pra entrar nessa polêmica, aí você acompanhou a última entrevista que teve da Karen aí, essa polêmica que tá acontecendo? Me perguntaram, mas eu não assisti, eu não tive tempo de assistir ainda. Eu quero muito assistir, mas... Porque disse que ela falou muito bem de mim, então eu quero assistir, mas... Então, mas uma das coisas que me chamou a atenção, ela falou que teve... Tinha uma das meninas que ela não queria fazer parte do Rouge. Em nenhum momento ela foi meio que... Ela citou nomes? Não, então, ela não falou quem era. Ela falou uma delas, não queria fazer parte. Uma delas tava no grupo, mas não queria fazer parte. Você sabe de quem que ela tá falando? Sei. Ok, ok. Quem que não queria fazer parte do Rouge? Eu. Eu, você. Olha, assim, eu prefiro não expor, assim, porque eu não gostaria de ser exposta dessa forma. Certo. Sabe? Então, acho que até a Karen não citou nomes também, inclusive, por respeito e por essa questão. Mas da última vez que ela foi lá em casa, a gente tava bebendo e tal, a gente tava conversando, e ela até falou isso. Ela falou assim, ai, tem horas que eu não aguento mais, eu tenho vontade de jogar merda no ventilador e falar tudo mesmo. Eu falei, amiga, se você sente vontade de falar tudo, fala, vai. Assim, eu vi pedaços, né, que caiu sem querer lá pra mim, né, o YouTube tá nessa entrega maravilhosa. Inclusive, eu queria agradecer que nossos cortes estão indo graças a esse mesmo sistema. Mas caiu um corte dela lá e eu comecei a ver vários. Assim, deu pra ver que ela tava, tipo, muito sem paciência com muita coisa. E foi soltando muita coisa que ela não... Ela tava brava, assim, sabe? Tipo, meio que soltando umas paradas. É. Então, a gente teve essa conversa justamente porque eu tava... Eu tô num processo oposto, né? Eu fui assistir o musical lá, o Brilha Laluna, que é um musical de um menino que ele era fã do Rouge, né? E hoje ele trabalha com teatro musical. Queria até mandar um beijo de Montez. Ele é um menino super talentoso. E ele escreveu o musical, mas a história não é do Rouge, né? Não é contando a história do Rouge. É contando uma história, né? Ele criou uma história e conta essa história com as músicas do Rouge. Certo. Como se... É, assim... Vai, se... Não tem... Não dá pra comparar, mas... Sei lá, como se fosse uma mamia. Que as músicas, elas não têm nada... A história não tem nada a ver com aba, mas as músicas ajudam a contar a história. Certo. Então, é mais ou menos isso. E aí, aquilo pra mim ressignificou muitas músicas que eu nunca tinha parado pra pensar. Nunca tinha enxergado aquela música daquela forma, daquela maneira, né? Então, fez muito sentido pra mim o porquê que as pessoas não esquecem o Rouge. Por que que o Rouge ainda é tão vivo, assim, pra essa geração que viveu e que acompanhou? Porque, claro, não todos. Pra alguns, provavelmente, a gente era só a Rouge e a banda que eles gostavam e tal. Mas, pra algumas pessoas, nós fomos o ombro amigo. Nós fomos aquela pessoa que deu bons conselhos pra ajudar a superar uma fase difícil. Então, a gente tocou o coração de muita gente. A gente transformou a vida de muita gente. A gente direcionou muitas pessoas que, às vezes, estavam num momento ali perdido, sem saber o que fazer, pra onde ir. Então, tem tudo isso no musical. Então, a sensação que eu tive foi de ver a história dos fãs sendo contada com as nossas músicas. E a gente tava conversando sobre isso. Aí ela falou, nossa, amiga, eu não tô nesse processo. Essa vibe, né? Eu não tô... É, que eu falei assim... Falei, nossa, amiga, eu achei incrível e tal, não sei o que, eu amei e tal, não, não, não. Poxa, acho que a gente podia, né? Ela, não. Não podia. Não, não podia. Aí, porque a marca é nossa, né? Então, eu falei, a gente podia, sei lá, de repente, fazer alguma coisa, ir atrás de patrocínio e tal, fazer esse negócio virar, né? Porque é uma produção pequena, eles não têm uma grande produtora, eles não têm patrocínio e tal. Falei, pô, a gente podia, sei lá, padrinhar, fazer alguma... não sei, fazer alguma coisa, né? Aí ela... Ai, amiga, eu não tenho paciência. Vai lá você, vai! Vai, boba! Vai lá ganhar dinheiro, você tá certa, vai mesmo! Mas eu não tenho paciência mais não. Então, ela tá numa outra fase, assim, sabe? Num outro momento. Mas é uma coisa que ela sempre fala, que ela ama muito todas nós, como pessoa, como amigas e tudo mais, como ser humano. Mas que pra trabalhar junto, né? Ela não tem mais vontade de trabalhar junto com todas as meninas, de fazer esse trabalho juntas de novo, entendeu? Das meninas do Rouge, ela é com quem você tem mais proximidade ou não? É. É? É. E é muito engraçado, porque a gente... Foi amor à primeira vista. A gente se conheceu num ponto de ônibus. Ah, e o Lenny contou essa história. E aí, quem diria, né? Quem conhecia ela lá no ponto de ônibus. A gente não era do grupo. Nós duas entramos no grupo. E nós duas continuamos muito amigas até hoje, né? Então, é muito louco isso, né? Pensar que ela lá de Paracambia, ou lá do Norte do Paraná, quando que eu ia conhecer a Karen? Exato. Vocês não iam ter um rolê pra se encontrar, né? Não, nunca. Jamais. Ela falou, tipo, acho que as principais coisas que ela falou, ela passou por aí. Ela falou, tipo, de retorno. Que ela falou que... Teve uma hora que ela falou assim, ai, tinha que conversar bastante coisa. Tipo, tem muita coisa pra ser conversada. É, é que tem muitas questões mesmo ali, que eu acho que tem mesmo. É que... Porque cada uma tem uma cabeça, né? E naquele momento que a gente tava fazendo a comemoração de 15 anos, foi tudo muito atropelado, sabe? Ah, não, tem que aproveitar o momento, tem que não sei o que. E não dá pra decidir as coisas assim, sabe? Eu acho que... Eu até falei, acho que isso na entrevista aqui, quando eu vim, né? Que eu acho que foi um erro de estratégia de marketing ali. Eu acho que a gente tinha tudo pra fazer um negócio super legal, mas todo mundo muito afobado, todo mundo... Não teve um planejamento, não teve um... É, eu acho que por conta do sucesso que foi, né? O chá rouge, né? Que esgotou em três horas e tal. Então, acho que essa euforia, essa empolgação, essa animação de todo mundo. Da gravadora, do empresário, dos fãs e não sei o quê. Porque eu acho que isso acabou contaminando, assim, né? A maioria da equipe. E eu me lembro de ter falado, falado, não, gente, não vamos fazer assim. Não, mas vamos fazer assim, sim. E aí, acabou não virando assim, né? Acabaram muitas coisas não ficando claras. Porque quando você decide as coisas muito assim, né? Por isso que eu sou meio chata. Aí o povo fala que eu sou chata porque eu quero explicar as coisas nos mínimos detalhes. Mas é por isso que eu gosto de explicar as coisas tudo nos mínimos detalhes. Pra depois não falar que eu não falei, entendeu? Pra já deixar tudo... E rolou aquele lance... Eu já reencontrei com grupos de amigos que há muito tempo eu não via. E reencontrei. E quando eu saí, eu falei, ah, então é por isso que a gente não se vê mais tanto, né? Eu lembrei porque que a gente se afastou. Rolou um pouco isso também? Olha, no início, no início, acho que não. Acho que foi bem legal, inclusive, a gente ter se reencontrado, assim. É muito legal a gente, quando a gente tá junto, abrir voz junto. A gente tem uma sintonia, uma coisa que, cara, não é... Inexplicável, né? É, não dá pra explicar. Não é desse mundo. É muito louco, assim. E mesmo a gente não se conhecendo, não convivendo mais tão intensamente como era naquela época, é muito louco porque a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, né? Não parece que passou esse tempo todo. Então, a gente tem essa ligação, essa conexão que a gente não sabe explicar. Então, no início, quando a gente se encontrou, foi tudo muito legal, né? Tipo, a gente relembrar as músicas, tentar lembrar as coreografias, a gente lembrar de histórias e situações que a gente viveu naquela fase. Foi muito legal, assim. Só que aí foi isso. Acho que depois do sucesso do Chá Rouge, aí eu acho que as coisas se perderam um pouco ali pelo caminho. Acho que foi mal... Como esqueci a palavra? A gestão não foi a melhor ali, entendeu? Não foi tão bem planejado aquilo ali. Não, acho que nem planejado. Acho que não foi bem tocado durante o negócio ali, né? Depois que deu sucesso, acho que começou a ter essas questões internas de não estar tudo claro, de não estar tudo... É, tipo... Ah, vamos gravar um EP? Tá, vamos gravar um EP. Mas o que vai acontecer? O Rouge vai voltar ou o Rouge não vai voltar? É, porque eu também tenho minha carreira, não é? Mais ou menos isso. É, entendeu? Tipo, porque eu tenho uma criança no peito... Entendeu? Minha filha tá aqui no peito, entendeu? E daqui a pouco eu também vou ter que levar ela no médico, vou ter que levar pra escola. Eu vou ter horários, eu vou ter compromissos que eu não vou conseguir, né? Tá 24 horas à disposição, né? Então, cada uma com suas questões, né? Tinha um... A gente tinha esse problema às vezes. Ah, porque eu não vou poder, porque eu marquei não sei o quê. Uma consulta de não sei o que lá. Ah, eu não vou poder porque eu... Enfim, marquei não sei o que lá. Enfim, cada uma... Às vezes é prioridades, né? Você vai ter suas prioridades pessoais. Porque na época... Esse é o problema. Você vai colocar tua prioridade profissional, ruge, ou você vai colocar tua outra prioridade aqui. Eu acho que foi mais isso, né? Das prioridades, acho que pessoais. É. E aí acaba... E a gente não tem mais 18 anos, né? Alguma pessoa dá prioridade mais pro pessoal. É, não é... Vocês não são mais as pessoas daquela época, vocês não têm mais aquela estrutura gigante que meio que obrigava vocês a fazerem as coisas. Agora, cada uma tem a sua vida, a sua carreira e... Não, e agora a gente tem que administrar as nossas famílias. Naquela época, nós éramos filhas. Então, a gente podia dar prioridade pro trabalho e deixar a família depois e tudo depois... De deixar o ruge como a prioridade. Hoje, eu não posso colocar a minha família em segundo lugar. Sim. Entendeu? Eu não posso colocar outras coisas. Eu posso colocar, de repente, a minha consulta médica em segundo lugar. Eu posso tentar reagendar e tudo mais e tal. Mas depende. Talvez não. Se eu tiver, sei lá, morrendo, eu falo, gente, não, eu preciso ir no médico, entendeu? Eu vou desmarcar. Então, assim, tem questões que eu acho que ali, na hora de direcionar, de definir, eu acho que faltou um pouco de planejamento, como você falou, mas eu acho que de pensar também em todas essas situações que poderiam vir a acontecer, pra gente estar preparado, entendeu? Pra lidar com essas situações que a gente não estava preparado, entendeu? Então, essas situações começaram a acontecer e a gente foi tocando assim, entendeu? Levando nas coxas. Por exemplo, me chamaram no meio do processo todo, me chamaram pra gravar, é pra gravar não, pra fazer um musical da Turma da Mônica, que eu faria a vilã do musical. E eu era a única personagem que não usava fantasia. E aí, eu conversei com o empresário na época, falei, olha, eles falaram que não tem problema com as datas do Ruge, né? A gente passando, eu passo as datas pra eles. As datas que eu não puder fazer, eles vão colocar uma estandinha, vão colocar uma outra pessoa pra fazer. E pra eles não tem problema que a minha prioridade seja fazer os shows do Ruge e estar nos compromissos do Ruge, porque eles vão ter uma pessoa pra me substituir. Posso fazer? Ah, pode. Fui fazer. E tudo bem. Tava tudo, pra mim, tava tudo tranquilo. Tava conseguindo, não tava atrapalhando em nada e tal, né, no trabalho. Mas, assim, só de você não tá 100% naquele projeto, já dispersa energia. Eu acredito muito nessas coisas de energia, né? Então, você já dispersou a energia, né? Então, não tem como. Acho que pra fazer um negócio dar certo, você tem que focar 100% da sua energia naquilo, né? E depois que o negócio estiver andando e tal, aí, beleza. Aí é uma outra questão. Ali, não. Ali a gente teve aquele boom, né? Que esgotaram os ingressos. E aí, a gente tava naquela. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma turnê? A gente vai voltar? A gente vai gravar CD? A gente vai ser uma volta? Ou vai ser só uma turnê comemorativa? A gente não sabia responder. Quando as pessoas perguntavam. Ah, mas o Ruge voltou? Ah, ninguém sabia responder. Eu falava... Isso é muito estranho. Eu falava, não, não, gente. É só um encontro. Aí a outra falava... É, voltou! Aí eu... E ficava nessa contradição. Porque a gente nunca sabia o que responder. Cara, tem um negócio que... Me falaram a frase uma vez que eu levo pra vida. Assim, é acordos claros, amizades longas. Então, assim... Exato. Quanto mais claro tiver as coisas desde o começo... Eu tive um outro grupo de... Que a gente tinha um podcast que eram cinco pessoas, né? Antes desse projeto. E esse aqui a gente fez a mesma coisa, inclusive. Que a gente sentou um dia pra conversar com quem a gente queria dar vida. Tipo assim, o que você quer dar vida? O que você quer disso? O que você quer fazer daqui pra frente? O que você... Sabe? Ah, que... Na época eu nem fazia stand-up ainda quando comecei a fazer... No grupo, todo mundo... Quem quer fazer stand-up? Ah, eu e eu. Tá, beleza. Legal. Quem quer ser diretor? Quem quer produzir? Porque isso meio que foi tocando o caminho. Igual você falou, né? Tipo, do caminho, o que acontecer. Ah, tem um que quer ser diretor? Então, cara, tudo que a gente tiver é você que vai dirigir. Já que você quer isso pra tua vida, então você já vai começar a fazer aqui. Ah, você gosta de áudio? Gosta de som? Você vai começar a cuidar desde agora. Ah, não sei o quê. Ah, você gosta de escrever? Então vamos roteirizar. Eu e você, a gente roteiriza as coisas. Meio que já... Se já ter isso claro no futuro, você sabe como... Se eu soubesse que ia ser um segundo projeto de todo mundo, tudo bem. Vocês vão tocando. Fala assim, não, vamos dar um esforço um ano, então só. Então espera ali, espera ali, né? A criança crescer um pouquinho, fulano, a gente faz um ano, estoura, cria demanda até lá, estoura um ano, depois a gente encerra e acabou, sabe? É, eu acho que ainda assim, como eu falei, né? Hoje, nós somos os pilares das nossas famílias, né? Sim. Então não tem como a gente deixar a família em segundo plano. Você não tem mais a casa de uma mãe pra voltar. Agora você tem uma casa onde você é a mãe. Não, eu não tenho como ligar pra minha mãe e falar assim, mãe, hoje eu não vou voltar pra casa porque eu vou ter que... Exato. Tipo, de última hora, agora eu tô indo pra, sei lá, pra Macapá, entendeu? Eu não posso fazer isso com ele hoje, por exemplo, entendeu? Tô lá no Rio fazendo um show, aí ter que ligar lá. Então, amor, ó, não tô voltando pra casa hoje, mudou tudo aqui e tal, eu vou viajar, ficar mais uma semana fora, né? Tipo, não dá mais, né, pra ser dessa forma. Então acho que o que faltou mesmo foi, assim, a gente se planejar melhor e eu acho que com a realidade que a gente vive hoje, eu acho que só seria possível fazer algo se fossem trabalhos pontuais, assim, sabe? Certo. Uma volta, um trabalho longo, a longo prazo, eu já acho mais difícil, né? Porque a gente não tem tempo pra... Por exemplo, eu fico dois meses, né, gravando Canta Comigo, eu já fico louca, porque daí começa a acumular... A vida já fica um caos, né? É, um monte de pendência, já começa a ficar com um monte de pendência, porque os outros dias eu não consigo fazer as coisas que eu tenho pra fazer e coisas, tipo, da vida, pessoal, entendeu? Então, você não consegue administrar. Ah, então, ou eu tenho que contratar uma pessoa pra fazer o meu papel e resolver essas coisas enquanto eu trabalho, entendeu? Melhor não. Daria uma confusão isso. Então, não dá, entendeu? Não dá, não dá. A gente é parceiro, a gente se ajuda, na verdade. Ela faz essa correria dela, mas a gente se ajuda pra caramba. Ela vai, fala, vai, vai, faz o que você tem que fazer. É que... A Antonella já tá maiorzinha. É complexo, porque é o que você tá falando, porque, assim, você, quando é pontual, dá, né? Aí dá pra quê? É, é. Agora, se imaginar, vamos por, um ano nessa loucura, dois meses, você se vira. Nossa Senhora. Um ano nessa loucura, foda. Um ano, aí, X anos sem saber. Meu filho, dois meses, eu gravei, ó, abril e maio, eu gravei o Canta Comigo. Eu tô até agora tentando colocar minha casa em ordem. Por quê? Porque na correria... Ah, experimentei essa roupa. Ah, não gostei. Ah, experimentou essa. Aí, aquele monte de roupa, assim, ó, bum, dentro do guarda-roupa. Socava lá, fechava a porta. A zona que tá dentro dos armários. Meu, tudo. E aí, outro dia, eu derrubei, desmontei, joguei tudo no chão. Ele entrou no quarto e falou, meu Deus, o que é isso? Eu falei... Você vai embora? Preciso organizar. O Rússi voltou? Não, imagina o cara chegar desavisado, é tensa, né? Ela tirando tudo do armário, eu falo assim, o que aconteceu? Nossa, calma aí, não fiz nada. Não fica fixo, é, exatamente. Caramba. Não, tipo, as minhas bijus, tal, não sei o quê, maquiagem, tá tudo assim, tipo, em saquinhos, assim, tudo espalhado. Porque um dia, eu peguei tais acessórios pra levar, pra usar com tal roupa. Aí, lá, ele ficou. Entendeu? Eu tava lá dentro de uma mala perdida, em algum canto. Aí, tem outro lá. Aí, eu juntei tudo, taquei tudo dentro de um saco. Mas tem coisa, assim, ó, que eu preciso separar e organizar. Vocês não têm noção, não, gente. Vocês não têm noção. Então, realmente, o que ela tava falando de ter coisa pra conversar vai muito além, né? Não é... Muito. Mas muito mesmo. E a parte pessoal entre vocês... Com mulheres, junto, né? Então, né? Imagina que... Se a gente já tem que lidar com uma, já é difícil? Não, é assim que eu tô junto, não. Tem que gostar, e tem que gostar muito, né? E olha que eu acho que eu ainda sou a mais de boa, viu? Olha o perigo que é esse grupo. Não, é? A baixinha e o rosto, não. Não, é ó o perigo. A mais tranquilo. Então, ela falou disso, e ela falou muito também de tretas que tinham durante, né? Na época. Na primeira fase. Ela falou assim, cara, que era um pau quebrando, não sei o quê. Cara, eu não tinha a menor ideia que era desse naipe, assim, sabe? Ah, não era tanto assim também, vai. Ah, é que tinham algumas... Tinha algumas brigas específicas, ela falou, né? É, aconteceram alguns episódios, assim, tensos, mas não era uma coisa, tipo, ai, todo dia, que a gente, sabe, não era tanto assim. É que eu acho que ela tá numa fase, assim, que encheu o saco, sabe? De as pessoas ficarem perguntando. Ela quer falar. Ela quer falar, tipo... Ela quer falar, ela quer desabafar. Eu vou falar e, gente, para de me perguntar. Ótimo. Acho que é meio que isso, assim, sabe? É, acho que fica de saco cheio também. Todo mundo pergunta. Ah, não vou falar, não vou falar. Chega, quer saber? Vou falar tudo. Tipo, ah, não quero mais ficar... É, tipo, não quero mais ficar passando pano, sabe? Não quero mais ficar... Não, a gente não brigava. Imagina, não. Imagina, todo casal briga. Dentro de família mesmo, a gente briga. Não queria mais ter que ficar ali... Equilibrando o prato, né? Exatamente. Está girando o pratinho. Entendeu? É, a impressão que dá realmente é que ela falou, mas não falou tudo. Que ela ainda tem coisa para falar, que ela ainda quer falar. Inclusive, passa o nosso contato para ela. E é um bom lugar para se desabafar. Não é bom. Chama o chá. Pede o chazinho. O chá daqui é muito bom. Se ninguém me procurou, por causa de nada polêmico, nem nada assim, eu acho que ela ainda foi muito ponderada e teve um filtro ali. Sim. Porque... Ela falou super bem. Ela falou super bem de você, tranquila. Ela segurou várias coisas, várias infos. O negócio que ela falou, que é o que você disse, que eu acho que é muito engraçado, né? Vocês cinco jamais se encontrariam, provavelmente, né? Não, cada uma de um estado. São todas... Ela falou assim, meu, são cinco pessoas completamente diferentes, de lugares completamente diferentes, que botaram junto no lugar. Falei, vocês vão trabalhar juntas agora. Agora vocês são amiga. Não, e vocês vão viver juntas, né? Tipo, só... Vocês vão viver e conviver juntas por X tempo. Então, ela falou que, cara, era o caos, né? E é isso que as pessoas não entendem, né? Como a gente estava sempre juntas e tal, era um grupo e tal, as pessoas acham... A gente sente essa cobrança de que, pras pessoas, a gente era melhores amigas. Só que, cara, a pessoa que trabalha no escritório, numa empresa e tal, ela é a melhor amiga de todo mundo que trabalha lá? Não, aqui, ó. A gente não gosta de família, eu não gosto dele. A gente... Entendeu? É só aqui, ó. Então, o que a gente tinha ali entre a gente, assim, a gente tinha uma afinidade, sim, né? Falando do trabalho, mas fora mesmo, a gente... Eu saía junto, às vezes, com a Karen e às vezes com a Aline. Porque teve uma época que estava muito em alta, baladinha de hip-hop e tal, não sei o quê. Elas gostavam, eu gostava. Mas só, a gente não saía pro rolê juntas. A gente não era amiga nesse nível, assim, entendeu? A gente trabalhava, éramos colegas de trabalho. Até porque você vê todo dia, assim, que não é nosso caso, porque a gente ainda fala muito fora ainda, impressionantemente. Mas já teve projeto que eu participei, que, cara, a gente tinha que se falar tanto, tanto tempo, que tudo que eu não queria era falar com eles depois. Não, não era esse o nosso caso. Porque eu queria dar um... Eu falei assim, cara, eu preciso respirar, sabe? Porque... Não, nem era por isso, era mais por gostos diferentes mesmo. Tipo, uma gostava mais de ir pra um barzinho, a outra gostava... Eu, no caso, gostava mais de ir pra balada mesmo. Cada uma tinha uma vibe diferente, entendeu? Então, cada uma ia pra um rolê diferente, com seus amigos, com a sua turma e tal. Mas a gente, junto ali, a gente tinha uma afinidade. Quando a gente ia trabalhar, a gente tinha essa afinidade de brincar. Tinha essa coisa da gente brincar uma com a outra. A gente dava muita risada. A gente se divertia muito também. Mas, até hoje, assim, parece que existe uma cobrança de, tipo... Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias. E, assim, todo mundo pergunta. As perguntas, 90% é, assim... Qual a última ruge que você falou? Você fala com todas elas? Vocês são amigas? Cara, isso é uma pergunta boa pro Big Pong, né? Qual a última ruge que você vai... Você é amiga delas? É... Ah, não, era... O que você quer ver no meu celular era a caixinha de perguntas, né? Ah, e a última... A sua conversa com a Karen. Sua última conversa com a Karen. Ai... Porque sabe a data, né? Faz sentido quanto tempo faz que fala. A... O grupo do WhatsApp do Ruge. Sabe, assim, umas coisas assim... Tem um grupo do WhatsApp do Ruge? Tem, gente. Mas a gente conversava lá quando a gente tava trabalhando junto. Era o grupo pra gente jogar informações lá do trabalho. De falar de coisas de trabalho. Eu não mando mensagem lá. Tipo, oi, gente. Bom dia! Qual a boa de hoje? Bom dia! Mensagem. Manda uma Nossa Senhora com as pombinhas voando. É, tipo... Não, entendeu? Tipo, se eu não tenho porquê, né? É... Mandar mensagem lá. Não vou mandar. É só pra economizar tempo mesmo. De repente... Ai, o advogado entrou em contato pra falar que... Ai, a marca a gente vai precisar agora pagar uma taxa X lá, não sei o quê. Por causa de não sei o quê. Manda lá, entendeu? Só que não tem, entendeu? Desde que a gente deu a pausa, não tive mais porquê, entendeu? Ir lá e nem nada. A gente manda. Às vezes no privado. Que nem esses dias a Fantine me mandou mensagem. Falou... Ai, tava pensando em você, tá? Não sei o quê. Aí a gente ficou conversando. Perguntei da filha dela, tal. A gente conversou um pouco. Aí conversei com a Karen e tal. Então, assim, a gente não tem essa... Eu acho engraçada essa imagem que as pessoas têm. As pessoas acham que nós somos, assim, tipo, melhores amigas de infância, assim, né? É o imaginário do pessoal. Acho que vocês ainda moram juntos. É, tipo, como se a gente tivesse nascido colada, né? Você tá andando no supermercado, a pessoa para você falando... Ah, e as outras meninas? Eu falo, não sei. Tão na casa delas. Cara, se você virar passando e perguntar do Júnior, já é estranho. Não é? É. Porque são dois e são irmãos. Pois é. Você imagina pra cinco, cara. Complicado. Ô, JP, enquanto a Lee fazia sucesso com o Rujá, onde você estava? O que você estava fazendo? Rumba, 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 rumba. É aquele famoso... Você conhece o Ruxidale? Vestimando. Não. Não, eu... Eu trabalhei desde cedo, né, dos 13. Porque você teve muito tempo fora do Brasil também, não é? Sim, sim. Tava possuído pelo ritmo ragatanga de outra forma. É exato. De outra forma. Cara, a vida foi me levando, cara. Graças a Deus. Eu trabalhei de modelo, participei dos eventos de moda aqui e tal Junto com a faculdade de Direito eu fiz PNL e curso de teatro Aí eu comecei a ir, falei, pô, bacana, eu quero ser ator, não sei o que Vim aquela coisa da Globo na época, nossa Falei, bom, vamos lá, eu não deixava de estudar Comecei a fazer alguns cursos bons aqui, né E aí veio uma proposta pra eu ir pro Google Pro programa do Google e fizeram uma proposta Que o primeiro cara da banheira era meu amigo Tava todo mundo falando de mim, que era parecido com o Tiago Lacerda na época e tal E eles falaram, pô, meu Eu vou doido pra roubar tua sunga pra poder leiloar Falar assim, ah, eu falo de Lacerda e leilou Você não acredita, era eu que tava segurando aquela porcaria da sunga Puta que pariu Sério, eu? Era eu Você tava segurando a sungueta Quase que tomou-lhe um processo por segurar a sunga Não, não era ele, não, eu nada Eu só tava lá Processo que tava segurando a sunga também E aí ele me fizeram a proposta, eu não queria fazer de princípio Eu sempre falei, ah, mas começou, ah, não, não, vou fazer um quadro Quadro, quadro Eu já fazia curso de teatro, falei, bom, sei lá Algum foco pro apresentador, alguma outra coisa, beleza Eu tô estudando pra isso Aí foi, foi me enrolar e falaram, não, vai ser pra banheira Falei, ah, não, banheira eu não quero Aí falou, pô, não que não goste nada Mas, ah, velho, não casava muito bem pra mim mais, mas tá bom Beleza, vamos Ficaram, ficaram insistindo, insistindo E o cachê foi aumentando, o cachê foi aumentando Chegou um momento, eu falei, ah, lascou Não conseguia nem dormir, meu olho começou a tremer Cara, na época, um apartamento comprava com 400, 40, 50 mil reais Eles me ofereceram 2 mil por domingo Caraca Dava 8, pai, eu já ganhava de modelo, já uma média ali, uma mediazinha boa Caraca, é uma AP a cada semestre, porra, aí é foda É difícil E o mesmo apartamento hoje vale 500 pau Aham Falei, cacete, era a mesma coisa que ganhar, tipo, 100 mil reais na época Agora pergunta se ele comprou apartamento Mas aí, mas aí, mas aí, mas aí, a quantidade de apartamento que eu já bebi nessa vida ali Nossa, eu, não, eu cheguei a comprar um apartamento Não, eu cheguei a comprar um apartamento e revendi ele depois, ganhei dinheiro E eu fui investindo, cara, meu dinheiro eu fui investindo Tanto que quando eu vendi, eu comecei a trabalhar com compra e venda de carro E tudo que eu ganhava de lá, eu injetava em carro Então, eu tava quase abrindo uma loja, tava com 10 carros Graças a Deus, as coisas rentabilizavam bem pra mim Então, eu sempre fui, tipo, multiuso Fiz várias mil coisas, ao mesmo tempo Trabalhava de modelo É... Comprava e vendia carro Eu trabalhava na noite também Que eu gostava, tocava de DJ Era DJ de Black Music Eu tocava no Bar em Soul No Rei Castro Chamava a galera do meio da moda também Então, eu acabava trabalhando com três coisas ao mesmo tempo E isso foi óbvio, né? Dá dinheiro, você trabalha É um autônomo, barra, trabalha com qualquer coisa artística É 20 coisas ao mesmo tempo Você não é que você trabalha, você ganha dinheiro É diferente, eu ganho dinheiro E com o que eu gostava Por isso que eu falo, a vida foi me levando pros lugares onde eu gostava, cara Eu adorava estar ali Pra mim também, eu tava com 20 e poucos anos Gostava da bagunça Ia pra balada, gastava um dinheiro Mas aí eu comecei a trabalhar Porra, ainda evito de gastar, hein? Bebo, ganho dinheiro Pega as menininhas e pá, 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 né, meu? Você trabalhar de... Assim, eu não tenho saúde pra isso Assim, realmente... Não, na nossa idade agora, né? Já me ofereceram um trabalho Uma época que era pra eu trabalhar no marketing de bebida Eu falei, nem vou Não dá? Eu não duro dois meses Eu não duro dois meses Então, eu conseguia lidar bem, cara Eu nunca conseguia... Eu perdi um trabalho na minha vida por causa da noite, cara Porque eu cheguei atrasado E o cara falou, não, pode ir embora Eu não quero mais você Eu tava... Não, eu tava assim Tipo, parecia o slot lá dos guris Assim, ó Chocolate Vim trabalhar Zoado Torto, zoado Cachaça na cabeça até umas horas Fui direto trabalhar Nossa, eu cheguei atrasado Foi o único trabalho que eu perdi na vida Por conta de bagunça Eu sempre fui um cara bem equilibrado Eu gosto da bagunça Mas não deixava bagunçar o meu trabalho E aí passou um tempo com isso, cara Eu fui trabalhando bastante tempo Fiquei no Gugu lá oito meses Ganhei um belo dinheirinho Deu pra... Deu pra dar uma boa levantada na firma Fui guardando Eu sou de investir Gosto de investir dinheiro Eu conheço o mercado financeiro Então também investi um pouco E... Logo na sequência Fiquei um tempo também trabalhando Fiz algumas peças de teatro aqui Continuei trabalhando com carro Modelo Que era o que era o meu principal ganho E aí passou um tempo Eu tinha separado uma namorada Falei, quer saber? Eu vou pra Europa Sempre ficava fazendo Temporadas, né? De dois meses Três Voltava Falei, dessa vez eu vou de mala e cuia Vou com a mochila nas costas E vou embora Um amigo meu que morava na Rússia Meu amigo de infância também do basquete Tava lá Ele era gerente de marketing da Sadia Do Oriente Médio inteiro E morava na Rússia Vambora Verão Não sei o que A gente vai ir Pra Ucrânia Que lá é o Ibiza do Leste Europeu Falei, bom Tô solteiro É lá que eu quero ir mesmo Vambora Já conheci a Ibiza E aí fui Fui embora, cara Fui Comprei uma passagem de um ano Fui Morei três meses em Moscou Com ele lá Cara, parceiraço A gente bagunçou pra caramba Com sua delícia, né? Jesus amado A gente zoou, velho Era muito legal, cara Muito bacana E eu já estudava Foi bom porque eu comecei a entender um pouquinho Que foi o comunismo lá Você sente na prática o que foi o negócio lá De lá Depois eu fui pra Itália Fiquei um ano na Itália Um ano em Portugal Trabalhei pra caramba lá Baguncei Não voltei com dinheiro de lá, assim O que eu ganhava ficava lá, cara O que eu ganhava em dinheiro Ficava em dinheiro E eu tenho alegria em dizer Que eu reinvesti tudo no local que ganhei Exatamente E foi maravilhoso Porque eu viajei pra caramba Conheci várias cidades Países Conheci uns 15 países na Europa Movimentou a economia dele Foi maravilhoso A economia local foi movimentada de forma correta Foi muito bom, cara Foi delícia, cara Todos os países Conheci, restaurando Não sabia o que era, não Ah, vamos lá Vamos Lá os voos low cost Eu cheguei a pagar 4 euros Pra viajar de Portugal Pra Espanha Nossa Fui pro leste europeu É famoso assim, né O problema de amanhã É o problema de amanhã De amanhã Eu vim aqui pra ter experiência de vida Amanhã eu vejo o que eu faço Eu tava com 28 anos Falei, não, vou embora Fui, aproveitei pra caramba Voltei com 30 Mas voltei já com aquela Puta, eu tenho raiz, cara Eu senti a falta disso aqui Da minha família Meus amigos Do meu bairro De tudo que eu conhecia E era o que me fazia Pensar na vida Putz, cara Eu já passei 30 anos É lá que eu quero estar Quase 20 de carreira Não vou Quase 20 de carreira Exato É lá que eu quero É lá que eu quero E aí eu caí de paraquedas De novo no Brasil Eu montei uma produtora De foto e vídeo Com um sócio E recebi a proposta Pra apresentar um quadro Na Record Que eu já Minhas produtoras Que eu já conhecia Tavam lá dentro E tal E me chamaram Pra fazer um quadro Que chamava Toda mulher é uma diva No Tudo é possível Com a Ana Rica Você ficou quanto tempo Com esse quadro? Eu fiquei quase 3 anos lá Quase 3 anos com a Ana Rica? O Vildomar Era o diretor geral E o Clayton Demarck Que era o que fazia A direção de externa Que é puta maravilhoso Me ajudou muito lá Mas foi muito legal A reunião Era a Jaque Mello Que não está mais aqui Faleceu Foi uma grande amiga minha Minha história de carreira Não estaria aqui sem ela Então pra mim Foi bem doído Perder ela Era uma pessoa muito Amiga, parceira Ajudava todo mundo Foi uma perda Bem pesada E ela que me chamou Me convidou Junto com o Vildomar Numa mesa assim Não sei o que É um piloto Um piloto valendo E tal E você? E eu falei Amigo Nasci pronto Vambora Vambora Nasci pronto Vambora E foi Foi muito bacana Lá dentro Aprendi pra caramba Sobre televisão Sobre apresentar Foi uma paixão Que eu acabei tendo Virar apresentador Era muito legal Porque ator Você tem que estudar O personagem Você tem que fazer O que o personagem é E tal E não é você Óbvio Você traz muito Da tua experiência Pra ali Mas pra levar a verdade Você tem que ser o personagem Como apresentador Você traz só bagagem De cultura geral E como apresentador Se você não for Você aí Você não convence Exatamente Então você tem que trazer A verdade Não dá pra criar Um personagem E foi muito gostoso Cara Foi aí Eu consegui me encontrar Assim bastante Assim como apresentador Foi muito legal O Clayton Demar Que me ajudou demais Também Puta diretor Virou um super amigo Me ajudou muito E ele que depois falou O programa ia acabar Ele falou É meu Por que você não faz A fazenda Eu falei Você é louco Vou matar alguém Lá dentro É Aí ele foi Me Ah não Peraí que eu conheço Alguém lá dentro Vamos lá Vamos E Aí foi Aí aconteceu Caí de paraquedas Na fazenda Caíram os dois Na mesma fazenda É E vocês Vocês já se conheciam Antes da fazenda Não? Pior que não Não vocês se conheceram Nas baladas Lá a gente Viu que a gente Cruzava Em todas as baladas Black que a gente ia Isso é uma agonia Quando você vê a pessoa Você começa a falar Você quer ver o rito O lugar Eu fui Caralho Mas a gente vai No mesmo lugar É Não Porque eu ia Numa balada Assim Sabe A tal Não Mas eu ia lá Hã? Não Mas eu ia lá Todo dia Era a sequência Das baladas Como assim? Era segunda-feira Era urbano Terça Era nest Quarta Era não sei o que Era Reven Ainda tinha Antes da nest Tinha pecado É pecado De quinta Tinha todos os dias Certo das baladas Eu ia em todas Tava solteirão Nossa eu também Segunda-segunda Vixe maria O bagulho Eu era doido Aí a gente Não se cruzava Eu sabia Que tinha umas Amigas dela Querendo ficar Com os amigos meus Até ela Ficava se engraçando Com outro amigo meu Eu lembro Aí os meus amigos Fala Chegaram o sererê Aí os caras Até brincavam Aí chegaram o sererê Chegaram o sererê Chegaram o sererê E aí Não sei Cara É estranho Não sei Não lembro também Da gente se ver Lembro se eu já tava Fazendo alguma arte lá Exatamente Muito provavelmente Eu já devia ter Algum outro trabalho Outra coisa Muito provavelmente O menino tava Com música só É Vou pra balada Pra dançar Balada a gente vai Pra dançar É lógico É isso Pra dançar Essa é a maior mentira Que eu já escutei Na vida Quando uma pessoa Fala Vou pra balada Porque eu gosto De dançar Ok Tá bom Mais o que Beleza Essa é uma boa mentira Mas foi muito Caiu os dois Do mesmo ambiente Lá né E tal E pô Depois que vocês saíram E tal Vocês lembram Qual foi o primeiro Encontro Que você falou assim Vamos sair Nunca teve Nunca teve um primeiro Encontro O negócio já foi Tipo rolo compressor Meio doido Quem saiu O primeiro Da fazenda Eu Você saiu O primeiro Você foi Até que fase Da fazenda Você chegou A perda final Cheguei na semifinal Cheguei na semifinal Cheguei em quarto lugar E perdi lá Para quem ganhou E foi Quem foi que ganhou Na edição do Concento Foi o Douglas Douglas Sampaio Na época A empresária dele Era boa A empresária dele Foi boa Pra caralho Foi muito boa A empresária dele Trabalhou muito forte Aqui fora Ele lá Assim A gente vê Dentro do reality show A gente vê Quem é quem ali Quem tem a cabeça Meio fraca Quem não sei o que Faz as coisas A gente tem uma outra visão Quem está dentro É difícil né Porque a edição A edição muda muito E fora que a gente Não assistia né Também em reality Essas coisas Então hoje é que a gente Entende mais ou menos O que o povo O que o público gosta Vocês participaram da fazenda Sem saber o que era aquilo Eu entrei de paraquera Não vou nem Não assisti nada Não tem gente Que faz coach Eu não assisti nada Eu vou entrar Você eu e dane-se Vamos embora Eu conheço gente Que já está na preparação Para a próxima Eu conheço mesmo Já está meio que ali Não vou entrar E já estou me preparando Preparando Fazer igual o Fiuk Fez a olhinha A olhinha Sobre minorias É Desconstrução né Que bizarro Não é Pra mim é bizarro A gente não teve essa experiência Assim A gente caiu literalmente Paraquedas né Então a gente não sabia Qual que era O que o público gostava Então a gente tinha a impressão Que o público estava odiando A Mara por exemplo Porque ela estava Ela brigava com todo mundo E queria causar punição A toa Brigava com todo mundo E tinha uma predilição Por encrencar com o JP Não é seis É Muito A gente teve umas boas brigas E aí a gente achava Que o público estava odiando isso E aí quando eu saí Vi que as pessoas estavam amando Tipo não A Mara não pode sair A Mara protagonista Não sei o que Não 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 Falei gente Que loucura Aí a partir daí É que a gente começou A acompanhar um pouco mais né Porque a gente A partir do momento Que a gente participa Aí você fala Ah nossa Deixa eu ver quem que tá Aí você dá uma xeretada assim né E agora com rede social Então a gente fica sabendo tudo Pela internet mesmo né O que que tá acontecendo Não precisa nem assistir Já tem o resumo já no Instagram Então agora a gente percebe mais né Que o pessoal gosta de Eu acho que começou Acho que a parte de De causar e sair exaltada Eu acho que foi daquele Big Brother Que teve a Ana Paula Eu até acompanhei Porque o cara que ela deu o tapa na cara É muito meu amigo O Renan Ô louco Ele é muito Não pode crer Cara é mó gente boa Menino do interior Mó suave Bonzinho cara Meu amigo Sei lá uns 15 anos Mó gente boa cara Você senta com ele Toma uma cachaça O bicho brinca Mó leve E eu percebi Eu acompanhei um pouco Pra ajudar ele Que eu tinha acabado de sair Da fazenda também Pô E acho que a Damara Acho que já Foi trazendo pra isso De quem causa Aqui que aparece Vai ser exaltado Eu acho que as coisas mudaram a proporção Acho que as pessoas começaram a pegar o valor de coisas que eram ruins de repente Uhum Tenham mais baixa moral E não sei o que Que o povo gosta Vou fazer uma piadinha aqui Eu sei que às vezes você faz umas coisas na Record Mas fica entre a gente Que a Record Ela é A emissora Ela é quase uma igreja mesmo Porque o povo que exalta É quem entra fodido Só quem ganha É tipo Quem entrou fodidíssimo O Arthur Aguiar Poderia ter ganho a fazenda Se ele fosse com tranquilidade Entendeu Eu não sei como o MC Gui não ganhou É Porque impressiona Karina Abac O Dado Dolabella Já ganhou a fazenda Como é que pode Dado Dolabella Tinha acabado de encher A lua no Piovani de tapa O cara ganhou É assim É muito louco É muito louco É esquisito A gente ainda tenta Achar alguma lógica A gente que participou Você tenta achar alguma lógica Para aquilo Mas você fala Cara Que esquisito Óbvio As pessoas por trás aqui Por isso que eu falei Os empresários atrás Estão trabalhando muito mais Do que as pessoas que estão lá dentro Às vezes quem ganha É o empresário que está fora É E exalta aquelas coisas esquisitas Que ganham aqui Umas pessoas estranhas Tipo Eu acho meio esquisito Cara O povo brasileiro Acho que é bem isso Acho que eles estão gostando De ver a treta Eu sou Eu fujo de briga Cara Eu sou aquele que paga Para não entrar Mas óbvio A hora que eu entro Eu não pago para não sair É Mas Não é isso que é bonito Mostrar né Cara Eu sei lá Eu preferia ver coisas bonitas E pior que eu fiz até uma comparação Agora nesse último Big Brother Eu assisti a final Porra Foi bonita pra caramba Cara Você vê a edição Só trazendo o lado positivo das pessoas O que ela falou A amizade O abraço O sorriso E aí eu botei a comparação Já logo na sequência Para o Power Couple Quebra Power É Até o nosso Tipo Foi muito Eles focaram muito a coisa ruim Ah é isso que é treta Se entreguem Viu Você tem que falar o que o outro quer Cara Mas eu não quero falar isso daquela pessoa É muito pesado Não é Aqui o máximo que a gente vai ter Alguma desavença De alguma coisinha besta E não Eles estão Colocando lenda Parece que foi piorando A primeira não tinha nada Aí a segunda foi piorando Cara Essa última Primeiro dia Os caras estavam brigando Com a de toalha É Falei hoje a gente Mas ninguém conviveu junto Na vida em nenhum lugar É Mas no dia a dia Ele enche o saco Até a gente Pô Eu e ela A gente briga Briga É normal Faz parte da convivência Você ter discussões Desavença Pô Eu não gosto disso nesse lugar Eu gosto daquele Tipo Às vezes é bobeira Isso acontece lá dentro Mas deixa a coisa acontecer naturalmente Eu acho que a direção Já está colocando Aquelas As dinâmicas Para ter essas Quebra-pala Até por ser gravado Tipo né Por saber que você está Na época do Brasil inteiro A galera Dá uma natural segurada E é bom que segure mesmo Tipo Para falar assim Cara Eu não vou ficar tretando Por merda Eu não vou ficar Falando muita besteira Parece que inverteu Inverteu É o contrário As pessoas estão causando Eu acho que Mano O cara O maluco Chamando o outro De usuário de droga Malandro Se o cara Fala daquele jeito comigo Eu tinha arrebentado A cara dele E cedo para mim Foda-se Entendeu E aí acho que Além da inversão De valores Eu acho que as pessoas Estão indo já para dentro Porque tem contrato De Quebra de contrato Se levanta a mão Para o outro E acho que as pessoas Estão se abusando demais Estão passando Do limite Aceitável De uma discussão A gente discute aqui Beleza Você sabe que uma hora Vai dar uma briga É mão Vai começar a sair na porrada Tinha que ser igual O Big Brother Na Bulgária Que pode agressão Aí eu quero ver Resolve rápido Procura o vídeo Eu acho que é Bulgária Que tem um cara O cara xingou ele Ele saiu com tranquilidade Ele foi até a mesa Ele trouxe uma cadeira Deu-lhe nas costas do outro Olha que alegria Isso para mim é entretenimento Isso é treta Não quero ver os caras Se encarando Um guspir na cara do outro Isso é para ter treta Deixa o ringuezinho ali fora Quem perder É eliminado E para mim fica patético Para mim sinceramente Fica patético Uma discussão meio idiota Porque você é um Fica encarando o outro Quase um beijando Na boca do outro Então desagradável É constrangedor E o nível de ofensa É muito pesado Eu não sei Eu preferia que exaltasse Coisas positivas Por exemplo O Power Couple Porra Acho que tem que ganhar O casal que ganha prova Que é um casal bacana Que exalta Tipo cumplicidade Sinceridade Amor Carinho Não Os últimos estão ganhando Não fazem jus Entendeu Tipo as pessoas que estão ali Às vezes que são exaltadas em si Não fazem jus Usa a coisa positiva Sobre um casal A fazenda também Então a nossa também Então é esquisito Cara Eu não sei Cara Eu tento analisar Mas eu não consigo entender É melhor deixar pra lá A gente não vai conseguir entender A gente quer fazer agora com vocês Um ping pong Sabe Eu queria fazer xixi Pode ser também É possível Pode ser A câmera vai acompanhar você até lá Porque é um Pode ir Pode ir Pode ir A gente vai falando enquanto isso Com o JP E a gente faz o ping pong Quando você voltar É porque eu não sei A gente precisa dos dois Não sei se vai demorar Não Mas pode ir Pode ir Você vai fazer dois mesmo? Não Não Eu tô falando se o ping pong Vai demorar Não Mas pode ir Pode ir Porque Não canta comigo Você sabe né O que aconteceu comigo Então Eu não sei se o ping pong vai demorar Eu prefiro que você vá lá Do que eu ter que trazer um rodo Vai indo Eu prefiro Eu prefiro Do que ter Que rodo é mais complicado Entendeu? Enquanto você vai lá É melhor no preventivo Se não eu trago a fralda geriátrica Nossa Vontade Que beleza Vou trazer a fralda geriátrica aí Enquanto ela vai lá Fala pra gente o que aconteceu com ela Não canta comigo Nossa senhora Não É complicado né Ah Ela não segurou Ela ficou muito tempo lá na bancada Não segurou é ótimo Ela tava chegando no banheiro Escapou Tadinha Ela me mandou mensagem Nossa cara Triste Triste Demorou um dia pra ela acalmar Ai eu tô com muita vergonha Como é que eu volto agora? Falei para meu Vergonha é roubar E não vou se carregar É lógico Fazer xixi na calça Todo mundo já fez Já fez um dia Para com isso Todo mundo já se mijou um dia Nossa é louco Rapaz fizeram um monte de perguntas Tem um monte de perguntas aí No Instagram dela É eu tô Eu tirei foto já Para liberar o celular dela Mas já tem Vai ter um bocado de perguntas depois Mas Mas JP Você fez muita campanha Publicitária também né Cara Bastante Você ficou Nesse tempo mais que você estava aqui no Brasil Depois que você voltou Que você fez mais Ou quando você era mais novinho Cara Toda fase eu fiz Cara Trabalhei bem Quando eu era mais novo Eu fazia mais moda E eu fui passando O meu perfil Fui passando para publicidade Eu fiz campanhas Para todo quanto é marca De roupa Pernambucana C&A Boticário Fiz tudo Muita coisa cara Campanhas aqui no Brasil Eu trabalho em todas as marcas Praticamente É Quando eu estava na Europa Lá eu fiz duas campanhas grandes Uma do Eu fiz Máximo Dutti Na Itália E Hugo Boss Em Portugal Mas é tranquilo né Só que foi Não Foi as duas principais Nos dois anos Foi isso né Para você ver como a vida de modelo é uma bosta Todo mundo fala assim Nossa eu fiz Mas tá bom Fiquei dois anos lá Fiz duas campanhas foda É Mas porra Em dois anos Cacete É Aí todo mundo Nossa o cara estourou Estourou o que velho Estourei Só estourei a conta bancária Porque Você ganha bem Para um job Beleza Aí você tem que Aí você tem que fazer os outros trabalhos Para te segurar também Tem que esticar o cachê desse job Que você ganhou bem Exatamente E controlar De cachê grande Exato Óbvio E eu nunca deixei de fazer trabalhos pequenos Então era o que pagava minhas contas Os pequenininhos Os grandes Eu vinha injetando para dentro Então eu conseguia Eu sempre nunca neguei trabalho Eu sempre tive um jogo de cintura Que tem gente Não Isso eu faço Trabalho X, Y, Z Isso tinha na época Ah modelo A, B Cachê A, B Falei meu amigo Eu faço do A ao Z O que vier Não é? É óbvio Até porque você não sabe o dia que vier O dia de amanhã E aí esses caras que faziam o A Estavam andando de busão Eu já tinha um monte de carro Trabalhando, fazendo um monte de coisa Eu já tinha carro Viajava Comprado apartamento Já estava Morava bem Vivia bem E esses caras que tudo não Eu sou Ah é o top O top tá bom O cara tá lá andando de busão Entendeu? Não tinha nem onde morar Passando perrengue Era muito falso A imagem do modelo na época Era bem falsa Era difícil A galera que voltava de fora Nossa o cara é foda Fez uma campanha Chegava que o cara tava andando de busão Tipo contando dinheiro Entendeu? Foi muita ilusão O trabalho de modelo sempre foi muita ilusão Pra maioria Todo mundo acha Até a gente Como Tá na televisão Todo mundo acha que a gente é rico Ah nossa Você tá lá Nossa Rico Amigo Tudo bem O cachê de fazenda Power Beleza Vem uma cacetada Mas o resto A gente vai nos programas lá É tudo convidado Você é o máximo O cara Você vai Só pra fazer É o cachê da diária Não Não é o cachê da diária O cara só O transporte O lanchinho E tá E meu É a vitrine Você tá indo pela vitrine A galera não entende isso Bacana A Ligia voltou agora Então vamos agora Pro nosso Ping Pong Pode manter neles a tela Diretor Que eles vão Abre a telinha do Ping Pong É você que comanda Ou eu faço Ah que maravilha Bora lá Desde o começo desse programa Eu queria pegar esse quadro pra mim Marcão apresenta-se Ping Pong então é o seguinte Sempre soube Perguntas com respostas rápidas Se vocês quiserem prolongar um pouquinho mais Mas é um Ping Pong diferente Do que tem por aí Porque pra não ficar Ah é uma emoção Não E como é de casais É bem temático Então pra começar Que dia vocês começaram a namorar Tem uma data que vocês comemoram? A gente comemora várias A gente comemora Primeiro dia na fazenda Depois foi o rolo compressor A gente tem trancos e barrancos Mas teve o retorno né Quando a gente Voltou de verdade De verdade Verdadeira Tipo vamos construir um futuro Essa é a data que vocês comemoram? Foi depois do aniversário da Antonella de um ano né 31 de agosto 31 de agosto Mulheres são melhores pra essas datas É verdade Eu sou meio perdido Ah que bom Mas eu gosto Eu gosto de comemorar as duas Porque foi quando eu conheci E nessa data São coisas Eu gosto de pegar também As coisas que realmente marcaram Então são duas datas A gente tem duas datas de comemoração Sai que coisa boa Qual é o signo do JP? Touro É mesmo? Que dia JP? 9 de maio Olha eu sou 18 de maio Olha Tamo junto aí no É boa Touro louco Touro é legal né Tamo junto no chifre Qual o signo dela? Puta que cara Tá vendo o homem né Você pega o homem nessa Dia 29 de abril Não lembro O que que era? Nem é 29 de abril É de março Ai que chum Você vê? Não Não sei Eu sou muito fora Da realidade 29 de março Eu tenho peixes? Não Ares Ares Tá vendo Também não sou bom nesse negócio É 29 de abril Maravilha Maravilha O cara errou A data de navio Eu te amo Eu te amo também Do aniversário dela Ai Deus Essa pergunta é É o Marcão que faz Essa pergunta Ah Eu sou eu fácil Eu sou eu triste O programa sim Onde foi a primeira vez Do casal? Na fazenda Na fazenda Você acha que a gente vai entrar na fazenda Não vai mandar um edredomzinho? A primeira vez já foi no edredom Caraca Foi na maciota Foi uma nada exagerada Foi difícil Como eu posso dizer Difícil logística né? Foi só uma degustação Um degustação? Foi uma degustação Foi uma degustaçãozinha Foi só uma degustação Não dava pra apavorar muito né? Mas foi uma bela degustação Foi show de bola Show de bola Como que você pode ir? Experiências da vida Exato Entrei no reality show Não vou fazer Tem que fazer? Ah E são poucos casais Que tem a primeira vez Transmitido em rede nacional Nacional né? É pouco casal Você é a sua primeira vez Você busca no YouTube? Marcão Não busca Não tem como Você não tem Vamos ver de novo Você não tem narração Você não tem narração de alguém A gente tá bem nesse sentido aí Do Power Couple também A gente virou o casal O Gemidão Do Gemidão Oxi Vamos aproveitar Pra falar desse momento Que a gente já falou só com a Lia Mas se a gente pode falar com os dois É muito mais legal Rapaz Rapaz Olha aí gente Que alegria né? Não é só coisa boa Deixa eu falar outra coisa Que alegria Que alegria velho Que coisa boa Quem reclamou Tudo dor de cotovelo Devia estar lá meses lá Nem vê É maravilha Maravilha Imagina daqui Daqui a alguns anos Eles juntam a família Demos aula lá Daqui a alguns anos Eles juntam a família E falam Antônio Ela vem ver a primeira vez Do papai e da mamãe Essa é a primeira Agora a mais legal É essa aqui Olha o Gemidão Ela foi um pouco É Foi mais a hora de corte Esse aqui a papai e mamãe Tava bacana hein Tava A gente tava animado Saudades hein Saudades inclusive Caraca Estávamos animados Mas pô Vai saber A gente não conseguia saber cara Porque a gente entrega o microfone É mas acústico é boa Acústico era boa Não pegou o microfone da piscina Olha isso Rapaz Foi o microfone da área externa Que pegou Que era um boomzão gigante Que ficava na piscina Porque todo mundo tira o microfone E coloca lá Ele que faz a captação O bagulho ele pega helicóptero Quando tá tipo um quilômetro Mais ou menos Então você imagina Eu imagino O técnico de áudio Trabalhando ali legal Ele aqui tranquilo Falando assim Vamos ver Tá acontecendo alguma coisa Amanhã precisamos aqui De um microfone Precisamos de cinco lapé Aham 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 O que está acontecendo Nossa Gente alguém Tá rolando uma briga aí Tá acontecendo alguma coisa aqui Ih tá tendo briga Parece que tem alguém Com dor de dente na casa Tem alguém lá fora Tem alguém na piscina Tem alguém lá fora Assim aparentemente Tá abraçado com um boom Nesse momento Eita Peraí Que isso Ah que momento Que momento Foi legal Teve o povo de dor de cotovelo lá É lógico Teve o povo de dor de cotovelo Reclamaram de vocês Teve o povo Ixi Teve as reclamações Lás internas Que ninguém conseguia Fazer isso lá dentro Puta Era legal Fala assim Meu amigo Preciso te ensinar tanta coisa É verdade Cara aquele negócio né Eu gosto muito Quando tem aviso em condomínio Se vocês estivessem Num condomínio Ia ter esse aviso No elevador Já viram isso O síndico bota o aviso No elevador Falando assim Por favor Tem algum casal Que tá ficando Um pouco empolgado aí Entendeu Gostaríamos de solicitar Que abaixasse o volume Ninguém é obrigado A tal Eu já vi isso Lá no prédio Eles interfonam mesmo Interfonam? Não Mas nunca precisou Ah vá Que nunca precisou A gente vai A olhadinha A olhadinha Daí pra ele O pior O pior foi quando a gente saiu Porque saiu A gente começou A comentar isso Entre a gente Nossas assessoras Aí minha mãe Também Minha mãe Deu risada Falando assim É da minha norinha Foi puta Porque primeiro Ficou aquele mistério A intimidade é uma merda A intimidade é uma merda E aí A nossa assessora Minha sogra Enfim todo mundo Foi ouvir pra ver Se era ou não era Enfim Aí ela escutou Ela falou Ah Reconheço Reconheço Dormiram aqui em casa já É isso aí A gente nem foi aqui em casa Mas É no bairro do lado Então Eu sei Cara Que maravilha É um esporte agradável O problema É que A gente gosta Eu gostei muito Do tipo das reclamações Que assim A galera tava chateada E não era nem pelo barulho Tá ligado? O barulho é o que menos incomodou É pela felicidade O incomodo É a felicidade Sim E tinha casal Os moleques Não consigo Puta que pariu Olha pra tua mulher Virar homem Porra Porra Taca tua mulher do lado A gente vai fazer o que? Desliga o telefone Desliga o microfone A gente vai pro quarto Não tem telefone Não tem televisão Pra gente assistir Opa Peraí Vamos aí Ai Que momento Da televisão brasileira O Lee Qual é o principal O pior defeito dele? O que mais te irrita? O que mais me irrita? Vocês querem fazer a gente brigar Não Imagina Não Imagina Na zoeira Olha Já foi assim O que me irritava muito Era atraso Que ele não atrasa assim Cinco minutos Dez minutos Ele atrasa tipo uma hora Duas horas Mas ela falou antes É o final que melhorou Que cara de pau E agora é ela que atrasa Três horas Agora eu que atraso Agora então devolve Qual o que mais Mas eu não era assim não Eu era mega pontual Todos os meus compromissos Eu chegava Eu prefiro Prefiro esperar Do que deixar a pessoa esperando Então Às vezes eu chegava Quinze minutos antes Meia hora antes Chega Chega Quando tem Trabalho Sim Horário Beleza Você chega no horário Agora quando é coisa Vamos lá Tal hora Tal hora Tá bom Mas não é aquele Compromisso Ah atrasa meia hora Uma horinha Tá bom Você vai jantar Então é justamente por isso Que não me incomoda mais Entendeu Porque normalmente agora Eu é que tô atrasada Mas aí ela atrasa uma hora E aí ele que fica esperando O que que mais irrita nela? O atraso nem tanto Porque aí eu tomo O meu chazinho lá O chazinho de camomila dele Meu chazinho Meu chazinho Daniels E tá tudo certo Não é mais A única coisa que incomoda Ela é um pouco bagunceira Só Pelo que ela falou Das roupas dela Ela deve tá Uma delícia Não, mas isso aí É toda semana Todo dia A hora que eu chego em casa Tipo, sabe Quando você chega no apartamento Fala, mano Você chega cansado Você sabe quando você quer Dar aquela largada Num sofá Ou na cama Não tem aonde Não tem aonde Meu Deus Não tem aonde É que eu fico caçando O lugar pra arrumar Entendeu? Então uma hora Eu tô arrumando Uma gaveta Uma hora eu tô arrumando Outro armário Outra hora eu tô arrumando O guarda-roupa da minha filha Aí é um bom motivo Pra ir pro boteco da esquina Eu vou Lá tem uma espreguiçadeira E hoje eu sou Sócio do bar Né? Porque Porque eu gastei Mês passado Ele achou melhor Eu já pegar uma parte Da sociedade É, tá tudo em caso Entendi E qualidade? Qual a principal qualidade? Ah, tem várias Qualidade tem várias Até por conta Quando a gente voltou Tem várias, mas não sei Não, não Não lembro de nenhuma agora Acho que uma coisa Que mais me encantou Assim, nela Foi a admiração Foi a admiração por ela Pelo ser humano Que ela é Porque a gente ficou Separado um tempo Pô Uma pessoa super Do bem Me mostrou várias coisas Também De qualidades dela Pô Ela é muito religiosa Assim Pra ela Não é uma coisa Que ela Que exponde pessoas É De falar Ai, porque Deus Nada Ela não fala Mas ela é muito Religiosa Ela tem uma coisa Muito forte Dentro dela E isso Ela confia muito Em Deus Ela é muito Trabalhadora Super correta Com as coisas Que ela faz Era uma super mãe Uma pessoa Que cuida Muito bem De todo mundo Que tá Ao redor dela Ela é meio Sequinha Mas é meio Sequinha Meio na dela Mas ela é Carinhosa Até certo ponto Ela gosta De cuidar Das pessoas É dela É um jeito dela Listou alguma Eu tenho É que Eu sou Minha família É oriental Por parte de mãe E o oriental Já é mais reservado Eu sinto um pouco Falda Do toque Assim Então A gente A gente quer agradar Mas a gente Quer agradar De outras formas Ai Tenta fazer Uma surpresa Quer fazer A gente tenta Compensar O que a gente Não tem De ficar Abraçando Tanto que Quando eu vim Pra São Paulo Eu achava estranhíssimo As pessoas Já virem abraçando E beijando Falavam Ai Não Que intimidade É essa É Nem te conheço E qual a principal Qualidade dele Olha Eu acho que A principal qualidade E o principal defeito Ele é muito ingênuo Ele confia demais Nas pessoas Eu acho que Ele confia muito Todo mundo É Irmão É amigo E ele É capaz de tirar A roupa do corpo Pra dar pra você Entendeu Ele é muito Essa pessoa Assim Que A hora que você Precisar Você pode contar Ele é parceirão Mesmo Assim E Confia muito Nas pessoas Assim Mas eu acho Que em alguns momentos Às vezes É até um Defeito Porque eu acho Quando a gente Não conhece A pessoa É bom A gente ficar Com o pezinho Um pouquinho Atrás Só não Vou te pedir A roupa Porque não vai servir É que eu sou Eu sou muito De estender a mão Primeiro Eu não fico esperando Outra pessoa Estender primeiro Pra eu ter Uma reação Com a ação Não Eu sou De fazer ação E eu não ligo Cara O que eu puder te ajudar Eu vou te ajudar É isso Você precisa disso Te indico Te trago Beleza Eu sou assim Faz parte de mim Isso De ajudar todo mundo Eu ajudo Beleza E depois O dia que eu precisar Não puder Falar Beleza Filha da puta Porque é isso Acho que a amizade Em si As pessoas também Pensam muito A gente é amigo Até o fim Amigo até o fim É o cacete Eu cedo Vamos lá Eu te ajudo Eu vou te mostrar Que eu consigo te ajudar Mas o dia que eu precisar Também Eu quero ver Você estender a mão E quando não estende Também Já tomei Várias coisas Furada de olho E gente que simplesmente Eu coloco de lado Eu não preciso mais Aí a gente tem que Evoluir quanto a isso Não ficar Ah não Agora eu tenho que ser Mais duro Eu não Eu vou tentar Sempre ser o meu melhor Eu vou fazer o meu melhor Aqui Fica tranquilo Eu sou cheio de defeito Mas eu vou fazer o meu melhor Então beleza Eu vou fazer o meu melhor Agora Se você está fazendo o seu ruim O problema é teu E eu quero que você se foda E a gente precisa aprender A fazer isso Fala meu Quero que você agora se foda E aprender a falar Não Não Você não é mais meu amigo Então assim Segue tua vida Eu ia falar outra coisa Mas ele não é assim O tempo todo Não viu Ele também é muito bem humorado Esse eu sou Mas a gente não achou ele bravo não Achou Não Não É que eu já tive problemas Com amizades Bom humor E eu chego Eu passo o pano um pouco Beleza Passo por cima Chega um momento Que eu não quero Aí eu sou bem duro As coisas Azedou 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 Depois não consegue mais Refazer esse tipo de link De laço Não consigo Não consigo Porque posso até Passar um Cumprimentar por educação Mas aí eu sei Comigo mesmo Não é meu amigo E se me pedirem opinião Eu falo a verdade É isso é uma coisa Que eu chamo Muita atenção dele Que às vezes a gente Acaba brigando Por conta disso Porque ele Ele não Ele tá sempre Muito de bom humor Então tá sempre Tudo muito bom Então às vezes Alguma coisa incomoda Ele não fala E ele passa por cima Não tá bom Tá tudo bem E a gente percebe Seis anos Sete anos quase Juntos Você vê que tem Alguma coisa ali Que tá incomodando Tá tudo bem Tá Ah tá tudo bem Lógico Aí você vai perguntar De novo Não tá tudo bem Aí passa um mês Aí ele fala Ah porque faz um mês Que você tá Não sei o que Não sei o que lá Eu falei Porra Por que que não falou Lá atrás Quando eu perguntei Você tava tudo bem É Eu tô há um mês Perguntando E você não fala É que eu sou um cara Cauteloso É diferente Eu não vou ficar Rebatendo E fazendo da vida Dia a dia É um inferno Ou querer discutir Debater Ficar Vamos conversar Sobre a relação Todo dia Enche a porra do saco Eu tô mais por aí também Eu acabo segurando Os bagulhos É mais fácil Porque você fica mais leve É E a relação fica mais leve Porque você quer falar tudo Não porque você fez isso hoje Porque hoje Deixa passar Deixa o bom de passar Se ficar persistindo Beleza Aí você pega e fala Ó tá persistindo mesmo Tá começando a me irritar Então beleza Mas ele só fala Se eu vou E fico pressionando Fico apertando Entendeu Mas tem certeza Não tem nada mesmo Mas por que você tá com essa cara então Por que você não sei o que Não sei o que lá Por que você não sei o que Aí ele vai e fala Entendeu Mas demora Mas a vida tem que ser Vivida levemente Mas a gente tem que conversar Sim Depois que você pega a Hans Pega a bode Meu filho Não tem mais conversa Quando a pessoa assume Ah eu pego O problema é que ela não assume Eu pego Hans Se eu ficar Não Se eu ficar guardando E não falar Acho bom Já deu um vídeo Porque eu já falo Entendeu Já me irritou Eu já falo na hora Eu não fico guardando Eu não aguento Guardar um mês não Pra fechar o nosso pingue-pongue Como é que vocês se enxergam velhinhos? Como é que vocês se veem velhinhos? Esse mesmo banana aqui Eu já sou Esse mesmo banana aqui cara Esse mesmo banana Eu já sou a tia do rolê E ele vai continuar sendo O animadão do rolê Eu que vou sair com a minha filha Tô pra balada Fala filha eu vou com você Ela vai falar Não pai Ela não vai querer Não De jeito nenhum Claro De jeito nenhum Não pai Tem até uma certa idade Que tipo é muito legal O pai tá junto Dali pra frente na vergonha Exato Essa troca desse momento Vai doer Ah é doido Eu tô passando Ele tá passando por isso Cara eu tô passando Uma fase agora Muito complicada Esse fim de semana Foi muito complicado Marcão Que foi a primeira vez Que a minha filha saiu sozinha E voltou Mais tarde pra casa Nossa No sábado eu chorei Chorou no banheiro Chorou no banho Poxa Não Cheguei em casa Fui fazer um trabalho no sábado Cheguei Fernanda Cadê a Fernanda Minha esposa Falei Não então Podia ir na festinha Na casa da amiga Naquele mês que ia ter E você deixou É mais ou menos isso Como assim você deixou Falei tá Mas ó Quantos anos ela tá 13 anos Ah já tá na hora de começar A ter as experiências Eu não ligo Então mas é doido Quando você arranca Esse curativo Todo mundo me falava Também Agora você é pai de meninas Vai se fuder agora Agora você vai sofrer Tudo que você bagunçou Agora você vai tomar Você vai ser fornecedor Não fala isso que dói tanto Pra mim não dói Pra mim não dói Porque eu quero que ela seja feliz mesmo Eu vou ensinar ela Tô doutrinando ela Até agora Ela vai ter discernimento dela Não vai ser uma bestinha Não vai Mas é bom cara Porque olha Não importa a idade que ela tem Ela sempre vai ser sua princesa Não sim Isso é muito legal E é isso Bacana ter isso E a gente tá por trás Olhando Não mas eu quero ser amigo dela Exato É o que eu já faço É o que eu faço também Fala filha vem aqui Eu troco uma ideia Fala das coisas Ah vai tomar banho Tem que lavar periquita Tem que não sei o que Cara A gente tem que fazer isso Cara Porque se a gente tiver Ai eu isso não faço Amigo Tô afir Vai aprender errado no mundo É verdade Melhor ensinar certo E eu falo cara E se ela quiser Meu Ficar com outro Não sei o que Que fique Meu Periquita dela Vai fazer o que ela quiser Com aquilo cara Ai que tristeza Cara Óbvio A gente cuida É talquinho Tá muito sentido Um monte de Tá muito recente Pra ele Ele não tá conseguindo Faz outra pergunta Não Mas só fica tranquilo Isso é o que vai acontecer Nas melhores famílias Cara Mas tem que ter leveza Cara Ele tava crente Ele tava crente Que a menina ia ficar quietinha Não Ela não convive Muito com a galera Era muito quieta Muito tranquila Tá indo pro roleiro A pandemia Que chamava Por isso que ele estava quieto em casa DVD Agora O mundo voltou Bebê É E agora Tomara que ela seja Promoter de matinê Nossa Tomara 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 Eu quero ela dando rolê De sexta a domingo Não falei Eu não tenho E ela Ela fazendo corre Nossa Com muitas amizades Entendeu Vamos falar deles Entendi Que bacana Nossa Eu adoro Quando esses momentos Eu realmente Fico muito feliz Fico muito feliz Qual a maior cagada Que vocês já fizeram juntos Assim caralho Que merda Que maior cagada Que vocês já fizeram Na vida É uma besta Que você não podia ter feito isso Teve alguma coisa Que vocês lembrem De errar Puta Eu cansei de fazer merda Olha que momento Você passou um anjo É Já fiz bastante Com silêncio Que passou um anjo Mas junto É também junto De mico Já pagaram algum mico junto Tirando o gemidão Que não é mico Não É só a realidade da vida É Mas vocês já pagaram Algum mico junto Qual que a gente Havia falado aí também Acho que no outro dia A gente comentou Alguma coisa Mico É mico não Ah tem Tem Ele lembrou Isso é bom No power O que que é Que aconteceu Ela lembrou Ela lembrou Fala Puta Agora eu lembrei Mas você não fez nada A gente é bem educado É Mas foi muito engraçado Ai Patrícia A gente tava lá no power A gente é muito educado Quanto a né Tipo Quando ele vai no banheiro Ele já avisa Ele fala Vou tomar banho Eu já sei Que ele vai tomar banho Entendeu Vai tomar banho E é aquele banho De mais de meia hora Entendeu Sim De boa Tranquilidade Ai eu até saio de perto Entendeu Ela também Então a gente se respeita Bastante nisso Não tem aquelas porquices Um peito na cara do meu Acho maior falta de respeito Porque né Pô não precisa né Não Aí nunca tinha acontecido Aí aconteceu isso lá né No power Tava no Conversando Pós-prova Eu, ela e o Felipe O filme do arte Que é muito nosso amigo Aí tava lá conversando De repente ela Foi mandar uma risada Lá Bráus Nossa Soltou uma arrasgada Aí Eu parei assim E o Felipe fica assim Todo mundo achando Puta Será que a gente Passa batida Não passa Ficou aquele Fingir Aí de repente A gente olhou Aí todo mundo Começou a rir Começou a rir Todo mundo E não teve jeito Você vê ali É uma moça Tão reservada Tão contida E ela deixa pra peidar Em Rede nacional Diante das câmeras E foi o que eu comentei lá ainda Na hora Eu falei Meu Eu não acredito Eu tô há seis anos com ele Eu nunca peidei na frente dele Agora foi na frente do Brasil Foi em rede nacional Putz Cara é bacana Esses registros O primeiro peito na frente dele Porque na internet Ali bacana Nossa cara Tá lá no Youtube Foi muito engraçado E não foi um pedico também Foi É Foi uma coisa bonita De qualidade Bem feita A coisa Vale prêmio Ainda bem que dizem que Os que fazem barulho Não fede Não fedeu pelo menos Só foi o barulho Foi tranquilo Foi tranquilo Foi bem tranquilo Acho que eu só tava com gases mesmo Vamos para as boas Vamos para as bolinhas Então vamos nos encaminhando aí Para os momentos finais Da nossa partida Temos aqui as bolinhas Temos algumas bolinhas Isso Cada bolinha tem uma surpresa Tem algo pra Pega uma E vamos ver o que tem dentro Li pode abrir a sua Ela toda menininha Foi na rosinha e branca Tá combinado com a minha roupa De hoje Vamos ver Ele pode ver? Sim Você pode Não Você pode ler pra gente Cada um Cada um Vai responder Ah tá Nos elogia por um minuto Ah que bom Eu gosto muito Vai até filmar Pega o celular aí Pra até filmar Eu boto o cronômetro Porque realmente Eu fico degustando A cada segundo Que vai passando Você jura Então vocês dois Podem fazer isso em conjunto É Aqui ó Vou colocar aqui O temporizador Podem começar Nos elogiar Por favor Por favor Vocês são caras Educados Alegres Divertidos Bacanas Eu já tinha falado Pra ele Então um belo topete Eu tinha adorado Vim aqui Conversar com vocês Foi meu primeiro podcast Não foi que eu falei? Foi verdade Foi meu primeiro podcast Tá vendo? Minha primeira vez também Mais uma vez Hoje no assunto Foi primeira vez Então minha primeira vez Foi com vocês E foi ótima Ainda tem 30 segundos Falei super bem De vocês Pra ele Quando eu vim aqui também Vocês me receberam Super bem Não me deram o chazinho Me deram só dessa vez Mas eu fui vir aqui Conheci já o espaço Mas era porque a gente Tava com pressa Eles ofereceram sim Eles ofereceram Mas a gente Tava com pressa Eu tinha algum compromisso Tinha algum compromisso Exato E aí eu vim de moto Esqueci o capacete dela Nossa E onde foi sem capacete Mas foi muito legal E eles são muito prestativos São muito simpáticos Obrigado Foi bom Que alegria Podia ter A gente podia botar Só isso aqui Toda vez que tinha É o mesmo Porque não é tão bom Acho É gostoso Sai bem pro eco Tomara que não seja Critique a hit por um minuto Tem também Tem Tomara que não seja Que já aconteceu uma vez Da mesma pessoa pegar os dois É meio chato pra nós Que aí pô Elogia Fica um clima tão bacana E depois baixa Qual é a maior cagada Que já fez Ah não Essa não vale Essa é a gente A gente já perguntou Pega outra Se falasse que ele fez sozinho Aí vai dar merda É Sozinho é sacanagem Melhor deixar quieto Hoje é mês dos amorados A gente não quer Ser o mês da separação Nem nada do gênero Sozinho tá na memória Se você fosse um herói Que poder você gostaria de ter? Isso é muito legal Poder, cara É Se fosse um herói Um super herói O JP tem porte de super herói Você não se controla mesmo Não é DVD? Não é Realmente Você tá Eu acho que eu queria Tá ficando chato até Acho que eu queria Poder ler o pensamento Das pessoas Esse é um poder bacana É um bom poder Esse é um poder muito legal Mas tem que ser um negócio Só quando você quer Porque senão ia ser um inferno Já pensou você aqui Com os quatro pensando E a pessoa Caramba, o que eu vou perguntar agora? Não sei o que O diretor nesse momento Agora tava assim Nossa, que merda Eu queria ir pra casa Ficar escutando Esses quatro mané Falando bobagem aqui É tipo assistir reality show No 24 horas Que fica aquela falação Todos os microfones ligados Você não entende nada Às vezes pode ser meio ruim Seu super poder, Jota Cara, acho que teletransporte Cara, isso é um negócio Que eu odeio É o meu super poder, cara Isso que eu ando de moto Todo dia E meu Ando ragaçando Pra chegar Ah, porque eu tenho que ir rápido Eu já vou de moto Pra não perder tempo, mano É o meu super poder, cara Teletransporte pra qualquer lugar Tanto que eu vendi meu carro Nem comprei mais Eu ando só de moto Eu só ando de carro Quando tô com ela Nossa, mas enche o saco, cara Me irrita É o meu super poder Quando eu saio de algum lugar Que eu tenho que ir pra outro Eu já tô pensando Puta, podia já tá lá, né? É É o meu super poder também Aliás, o que eu sou De um comentário Sobre você ter perdido A virgindade de podcast com a gente É que o nosso Foi o que você vê A mais bonita, tá? Só pra dizer É verdade Entendeu? A gente comentou Assim, ó Tava mais arrumada no nosso A gente assiste A gente assiste as coisas Você viu ali lá no velo? A gente assiste as coisas novas Entendeu? A gente assiste as coisas novas Assim, ó A gente gosta A pessoa A gente vê os outros A gente fala assim, ó Tava mais legal no nosso Tava mais bacana Entendeu? Caprichou Caprichou mais no nosso A gente caprichou também Então, olha isso Pelo amor de Deus É um boneco Que orna com uma blusa É uma blusa estilosa Não, eles vieram combinandinho Combinandinho É isso Que é bonitão Olha que bacana Isso, ó Orna Por favor, diretor Dá um Tirar esse print aqui Olha que bacana Entendeu? Isso é thumbnail, né? Isso é thumbnail Pronto, adora Isso é thumbnail de programa A gente tem a pergunta elementar também Que alguém deixa pra vocês Isso E vocês vão deixar a pergunta Uma pergunta X Se bobear você já deixou Ela deixou Seria excelente Seria excelente Seria excelente se ela tirasse a pergunta Já pensou Eu ia pegar a minha Não é? Cara, essa é muito boa Peraí, deixa eu ver Vou botar aqui São diferentes Uma pergunta pra eu fazer Pra deixar aqui também Aí você vai deixar Cada um vai deixar uma aqui Uma das bolinhas? Não, não Essa é outra Outra caixinha JP Puta merda Isso aqui tá virando uma caixinha de putaria Porque as pessoas Elas são Polgam Cara, é só putaria Desculpa, mas assim Eu já botei de volta Eu achei que eu ia dar a limpada Mas não dá É só a pergunta baixa Vocês perguntam É só a pergunta baixa Vamos fazer assim, Marcão Uma pergunta só pra eles E eles Cada um deixar Isso Mas tá uma baixaria E não precisa ser nessa Vocês querem fazer a pergunta primeiro? Eu acho melhor Pensem na pergunta de vocês Pra eles não serem Influenciados Influenciados pela putaria Porque, juro por Deus Isso aqui Tinha que botar uma camisinha Em volta dessa caixa Tem que botar mais 18 Tem que botar mais 18 Tem que botar mais Esterilizar Tem que esterilizar Uma putaria isso aqui Enquanto vocês Pensam na pergunta de vocês Eu vou fazer Preciso fazer o jabá agora Rapidinho Você quer gravar o teu podcast? Estamos no podcast No bar aqui do lado Do aeroporto de Conguense No Tchê Café Tá certo? Aqui temos três estúdios Você pode gravar A partir de 100 reais a hora Estamos indo até Pro quarto estúdio aqui dentro Já tem um estúdio novo Na Vila Romana Perto da Lá Palha da região Então ali do lado Tem já ali um estúdio novo também Que tá bonitíssimo Grafitado Tá bonito pra cacete Você pode A partir de 100 reais a hora Ter o teu podcast Gravado nessa estrutura Já com o diretor Te ajudando e tudo mais Fala assim Marcão Não sei de onde eu começo Você vai chamar Voz e Conteúdo Eles te ajudam Desde o início Da concepção do teu podcast Etc Edição Corte Design Tudo mais Fechado? Vocês pensaram? A pergunta de vocês Eu tô tentando ver uma cola Aqui Na minha caixinha de perguntas Eu tirei fotos Eu vou fazer perguntas Que estão nelas Eu registrei aqui Ah, jura? É Que não ia ficar Com o teu celular na mão Que isso é um perigo, né? Ah, já que a gente É o casal gemidão Onde foi o seu maior gemidão? Olha que perigo Eu vou esterilizar, cara Pode foi Onde foi o seu maior gemidão? Onde ou com quem? Onde e com quem? É, onde e com quem? E você... Já mete o dedo na ferida Gente, aqui também Tá pesado aqui o negócio Tá pesado Deixa eu ver Tá pesado aqui o negócio também Queria dizer Meu pai Olha isso aqui Eu quero saber qual é essa Cara, que pergunta maravilhosa é essa? Quem toma mais atitude para furumfar? Ô, louco! Já é uma boa pergunta É uma boa pergunta Mas o nosso já vai o casal gemidão Não, mas se for uma pessoa Que estiver aqui sozinha Não tiver namorado Não, mas é pra vocês responderem mesmo É, eu vou responder solteiro Ah, pra gente responder Quem puxa mais? Quem tá mais ainda? Ah, depende do dia É 50 e 50 aí o bagulho É, depende O bagulho é louco! Eu ando mais tranquilinha Assim, ultimamente O bagulho é louco Mais calminha Eu já tive fases mais Mais atacadas Agressivas Mas aí a gente controla Faz uma pergunta Então, o que você acha que vem aí? É... Fazer uma pergunta Tô tentando ter alguma ideia Eu sou muito ruim de fazer pergunta Ajuda ela, JP Ajuda... Você tem boas ideias Você... O do gemidão foi bom Foi excelente Não, mas a pergunta é pra eu deixar Pra deixar aqui pra nós Você já foi possuído pelo ritmo ragatanga? Ah, cara Pergunta boa O que que é isso? Pergunta boa Pergunta muito boa Agora vocês podem... Onde e com quem? Sortear Onde e com quem? É sempre importante Né? Vai, vai Vamos complementar a... Sortear, cara, juro assim Tá foda Tá foda? É, ele falou que tem que ser alisado E tem umas muito boas E tem umas muito constrangedoras Peraí que ele acabou de botar a dela, né? Você já colocou aqui dentro? Não, tô escrevendo Peguei de um ser humano aqui Peguei de um ser humano Quem que é o ser humano? Tati Presser Tati Presser é sexóloga É a mais assustadora de todas Sexóloga É a mais assustadora de todas Foi a primeira que eu tirei da caixa Que eu falei Tá um pouquinho pesada Qual que é a pergunta que a Tati deixou? Você já fez ou faria uma orgia? É assim Esse é o nível A Tati é foda Esse é o nível Misericórdia A Tati é a esposa do Niso Neto Que eu fiz com a Nisa Também fizeram do PowerCup Também fizeram o PowerCup Ah, é? É sexóloga e tal JP já participou de alguma orgia? JP, assim Você fez muita coisa na Europa Aqui no caso Acho que se a gente faria No caso Ou não? É pergunta individual No casal Em casal Impossível Em casal Não Impossível Nunca Não, não Nunca Respeito quem faz Mas pra dar uma merda É um dois Tem que ter a cabeça muito A minha cabeça é o nível de bagunça mais Não, pra mim não encaixa Pra mim passa um pouquinho do que dá Entendeu? É, eu ainda não cheguei nesse nível de compreensão Respeito quem faz Ah, acha legal Ah, a gente se dá super bem Tá bom Eu não aceitaria esse tipo de coisa É, enjoy Eu não aceitaria ver ela com outra pessoa Acho que ela também É um esquisito É um esquisito, cara Como é que você vai exercitar com isso? É Sabe? Não, pra mim já é Não é Como é que tem um anão comendo minha mulher? Porque a gente falou Em orgia tem que ter o que? Tem que ter um anão Tem que ter um anão Tem que ter uma capivara Não tem como você citar com um anão Tem que ter coisa legal Já foi umas casas de swing O negócio é meio pesado É meio pesado Fica meio assustado E olha que pro JP se assustar com alguma Você precisa chegar tomando muito chá Um chazinho Daniels Chá Daniels e... Marcão, tem alguma pergunta aí Que você selecionou pra gente? Tem uma pessoa que vocês conhecem O Bruno de Simone, né? Bruninho Coisa linda Ele mandou maravilhosos Li é pura e virgem Ele mandou E no segundo foi JP, você sempre cheira a virilha da Li? Quem perguntou? O Bruno? Eu não sei se isso é uma piada interna Eu não sei Não, é uma das coisas mais básicas Cheirar uma virilha acho válido Você cheira tudo Uma axila fica um pouco a mais Mas mesmo assim Tem gente que gosta de cheiro de axila Sabia disso? Pelo amor de Deus Cheira a virilha Mas é óbvio, caramba Mas tudo tem seu momento, né? É lógico, não é assim Não é assim Desculpa, eu sou Mas já parece um cachorro É, né? Tipo Pelo amor de Deus, né meu? Cachorro cheira outra coisa Não Cachorro cheira outra coisa É homem que não faz o trabalho de base Não faz ali Pum Vai lá e Não é que é tipo Tem que beijar o gramado, né? É, não Você tem que tipo Mano, se lambuzar, pô Vai cair de boca Vai ficando Ah, ô tio Pelo amor de Deus Vamos que é nóis É isso É isso Ah, é faxina completa, irmão Você é louco Que isso É três demão ali Ah, é só apasado E tudo quanto é Ah, é nóis Ah, dá para os cusparados Ah, dá aquele jeito É nóis Uhul Que maravilha Uhul Eu falo É uma criança, gente Parece um menino de Ainda mais quando eu tenho O chá Daniel e o chá Maria Aí você perde Eu acho que é um bom momento Acho que dá Acho que é bom terminar no livro Que pergunta mais fajuta é essa, rapaz É bom terminar no áudio Eu achei que ia ser melhor Com essa aula, né? Não, mas antes eu preciso pedir um negócio É verdade Eu preciso pedir um negócio Que é a tradução do nosso programa aqui Que a gente recebe as pessoas bem As pessoas se sentem à vontade Para falar o que quer Mas no final tem que pagar uma prenda Essa prenda ali já pagou E está em dívida com a gente, viu? Ah, é verdade! Está em dívida com a gente E olha só que... A gente chamou hoje Não, a gente chamou É tudo uma mentira Não está nem ao vivo É mentira tudo A gente só chamou para cobrar Foi só para cobrar Nossa, é verdade Eu fiz uma lista E parada é essa aí Eu só esqueci É o seguinte Manda aí, filho Manda aí É o seguinte Você vai agora Nesse exato momento Selecionar alguém Da sua lista de contatos E vai mandar um áudio para ele Convidando essa pessoa Para nos dar uma entrevista também Falando Ah, eu estou aqui no Elementar Show Foi maravilhoso Queria te convidar A botar em contato com os meninos Ou seja, é mais um minuto De elogio praticamente Ah, você quer que eu trabalhe para vocês Exatamente Vocês são os vagabundos, né, velho? Exatamente Puta, o diretor Já pegou Caralho, está foda Os caras são muito vagabundos Os caras usam a gente Para convidar outro convidado Mas eles são os vagabundos Mas trabalhar não é bom nada, né? A gente dispensou o produtor Faz tempo Quando a gente pegou Ela só está funcionando até hoje Por causa disso É o nosso esquema de pirâmide É isso É, percebi, percebi É o multinível total Isso E aí arrasta para cima Arrasta para cima Vocês, inclusive Vão sair com dois pacotes de Herbalife Cada um Até o fim do mês, hein? Muito obrigado Até o fim do mês, hein? Então seleciona Por isso que eu vim, cara Por isso que eu vim, cara Por isso que eu vim da Herbalife Ganha o carro da Mary Kay Rosa? É o que eu quero É o da Mary Kay É o da Herbalife, né? É o carro azul bebê Você vai vender Herbalife Quer ganhar o carro rosa? Eu quero virar o da Ia, mano O carro azul bebê do Elementar Show A gente está oferecendo O nosso logo É O palo e o azul bebê É isso Ah, sei lá Vamos ver aqui Enquanto enquanto eles estão procurando ali Eu estou em déficit Ali está vendo ali a lista Que ela deixou com nós É verdade E o JP vai procurando ali E você se inscreva aqui no canal, tá certo? Você se inscreva no canal de cortes também Curta, tem uma galera aqui É no ao vivo? É no ao vivo Você vai mandar o áudio agora Você que está aí, pô Obrigado por estar todo mundo assistindo aí com a gente Tamo junto sempre Saibam que tem um monte de programa bom Ali tem outro programa aqui com a gente Ali tem outro programa Uma frase bem estranha Mas já gravamos com ela também Hoje com o casal E temos mais aí 60 e vamos, né? 70 e vai com fumaça aí A gente vai precisar receber o JP Sozinho Sozinho também Porque A gente sentiu que ele ficou contido É que nesse dia aí A gente vai marcar outro estúdio lá na Lapa A gente vai começar a gravar lá E aí Você já está dando spoiler aí É, depois a gente conversa Vamos aí, filho Vamos aí, é só chamar, rapaz Quem é que você vai nos dar de presente? Pode ser o que fez o Power Cup com a gente? Manda Tá aí Manda quem é? Felipe Duarte Felipe Duarte Tem que ver se ele já não veio, né? Não, Felipe Duarte não veio O Tatu da Ilha da Fantasia Pode chamar aí Pode mandar Pode mandar pra ele Quer que eu ligo pra ele? Não, não É áudio que às vezes a pessoa fala Não, nem fudendo Fica chato pra nós Fica chato pra nós Mil E vem aqui o convite Eu já faço o convite pra você Vim aqui, anãozinho Pra você vir aqui, né? Eles tem um chazinho aqui Que você também gosta, ó Só que aqui já acabou, tá? Tem um chazinho Você vai ser bem recebido Os caras são gente boa Pode vir aqui, tá? Aí você responde aí Se quiser pode responder já Que aí eu ponho no ar aqui Excelente Aí você vai responder Tá bom? Falou, anãozinho! Maravilha Ó O que que você pegou aí? Ai, gente Ó, tem o Acho que o Nicolas, talvez Nicolas Torres Nicolas Torres é bom Bom também Ele já veio? Não Ali temos uma lista, hein? Temos uma lista É, você deu Lista Realmente são muitos São muitos trocadilhos Mas É Fica à vontade Depois aí você panda pra nós, viu? Você já mandou Ele não veio ainda? Não, não Não veio ainda Tá, então peraí Ah, não vai mandar? Bora lá Oi, amigo Tudo bem? Ó Tô aqui no podcast Do Elementar Show E Eu queria te convidar Já estou te convidando Inclusive Pra você vir aqui também Bater um papo com eles Pode contar Do nosso Lançamento Da nossa dublagem Vem aqui contar Dos seus trabalhos Vem aqui conversar com eles Eles são muito legais Vocês vão dar muita risada Já é a segunda vez Que eu tô vindo Então veja bem, né? Porque é legal Então fica aí O convite Aí eu fico esperando Você me responder Beijo Maravilha Maravilhosa E assim E assim Chegamos ao final De mais um Elementar Ah, e as perguntas Dos meus fãs Que a gente não vai responder Não vai dar tempo, meu bem Ah, tá bom Infelizmente Mas a gente Eu quero dar a lapa com A gente vai ter que fazer outro A gente vai ter que fazer outro E lá E lá Estamos do lado, né? Então assim Do lado de casa É, exato Vamos ter que fazer outro Então você vai ser obrigado A dar uma satisfação Aqui pros fãs Galera Ó, a caixinha de perguntas Aqui, ó Não vai dar pra responder Não deu tempo Mas eles vão voltar Então calma Vai dar tudo certo, viu? Eu registrei Eu registrei as perguntas Vai dar tempo Eles vão voltar Prometo Entendeu? Mas pra isso Vocês tem que se inscrever no canal O que não for De casal Eu respondo pra vocês Maravilha Excelente Obrigado, meus amores Quem quiser seguir vocês Arroba ali martins oficial Arroba jpmantovani Instagram Vamos pra cima, cara Vamos pra cima Tô com a loja de carro também Sala VIP automóveis A gente tá montando um canal Pra falar sobre automotor também Que vai ser sala VIP motor Que bacana Já começou a gravar O Felipe é meu sócio Lá da sala VIP Bacana pra caramba Um espaço bacana É um conceito novo Que a gente atende a galera Numa sala VIP Os carros ficam todos No estacionamento Pela segurança E tudo mais Então Pra quem quiser ir Arroba sala VIP automóvel Está lá Todas as nossas carangas Lá para vender Só que a grande Quando tiver o canal funcionando Chama a nós Vamos falar de carro Vamos falar de carro Vamos falar resenha Excelente Tem assunto sempre Carro, moto Tudo que tiver motor A gente vai falar e beber Maravilha Ó, tem uma agenda longa aqui, ó Divas É, fala dos divas Ó, estamos bombando, gente Ó, sucesso É, dia 8 de julho Piracicaba, São Paulo Dia 28 de julho Rio de Janeiro Dia 30 de julho Marília Dia 31, Bauru Em agosto Dia 11, São Paulo Dia 19, Florianópolis Dia 20 e dia 20 em Curitiba Tem amigos, família lá Galera já vai, ó Se preparando Esse dia 11 de agosto São Paulo aí Vamos, vamos, vamos 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 Opa, por favor Convidados de honra Maravilha Setembro 23 em Recife 24 em Natal E 25 em Fortaleza Que pediram tanto Que beleza É bom, né? Levar o biquíni de fita, Lucas Aproveitar Tá lá, né? Vamos botar, dar aquela monenizada bacana Voltar da cor do pecado Voltar a juma Cara da juma Que aqui com essa Que essa friaca Tão com essa cor de guardado Né? De palmitão Tá dureza É Obrigado, meus amores Voltem sempre Obrigado Muito obrigado Valeu Sempre bem recebidos E a gente vai ter que marcar Porque o assunto não acaba Não acaba Não usamos três coisas da pauta Eu juro pra você Com certeza Então, assim Eu acredito A gente embarcou num negócio Que assim E foi indo E é isso Tá bom? Bora Obrigado demais Sempre bem vindo Obrigado, EVD Valeu, Marcão Elementar Que toda segunda e quinta tem mais Um abraço, gente Tchau Valeu E aí 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 E aí